Fala galera! Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 200ª, 87ª edição do FGCast. Malfranco falando aqui, e será verdade que De Volta para o Futuro não tem filme ruim? A gente vai responder isso para vocês já já. Comigo hoje ele, como sempre, o ladrão de trem do canal Filmes e Games, meu camarada, Nero Valena. Boa noite amigos, zeramos o game do Mega Drive, que é um game difícil, chato, mas quando a gente gosta do filme, eu e o maior de zerar essa porra aí. O game do Mega Drive até que era legal, o do Nintendinho, que era o 2 e o 3, pelo amor de Deus. Não, não é uma bosta. O do Mega Drive, o maior não vai lembrar, porque é o maior velho, né? Não vou lembrar. Tinha a Game Genie, né? Só que, não, o que nós fizemos, ó, a gente fez pior, nós pegamos um caderninho, tinha uma sequência dos cavalos, tinha uma sequência dos cavalos, você tinha que anotar se vier para cima, para baixo, pedra, não sei o quê. Igual bateu todos. E a gente ficava anotando e seguia essa sequência. E ficamos uns 10 minutos, vai, agora é isso, agora é para cima. A gente anotou no caderno a sequência. Tá na hora de alguém falar que o Nintendinho é ruim, tá na hora de alguém esclarecer essa situação. O Mega Drive é bom, mas não tem. E olha, tem pior ainda, porque eu e o amigo meu, a gente jogou esse game do De Bota para o Futuro 3 do Mega, em preto e branco, porque o Mega do cara era americano. Ah, não era, a gente ligava no videocassete também. A gente ligava no videocassete, mas ele não tinha como, tinha um problema lá no videocassete dele. Não tinha, tinha um problema no videocassete, ele não tinha o videocassete. Eu nem apresentei ainda o especialista Marcelo Paranella. Esse eu fui no cinema, cara, esse eu fui no cinema. Inclusive, quem tava, fui eu, mais dois amigos de colégio, e um deles era o cara que tinha o Mega Drive. Ó, vocês sabem, tá? A nossa audiência sabe que eu sou muito, mas muito mais novo que vocês dois, mas essa trilogia eu posso falar que eu fui ver os três no cinema. Eu lembro das três vezes. De certa forma, eu posso falar também. Não, mas eu fui na época. Então, dois e três eu fui quando você era no cinema. Primeira coisa, se você é novo, novo no canal Filmes e Games, a primeira coisa que você faz é se inscrever no canal, tá? Ah, caí aqui agora, o que que é isso, tal? Tava aqui desafiando, tal. Espera aí, que já vai começar, vai começar o filme. Não, isso aqui é um podcast, tá? Nós somos um podcast dos mais antigos da internet. Você tá acostumado aí, hoje, todo mundo que tem financiamento compra uma mesa, uma TV, uns microfones top, uns fones top. E vem fazer podcast no YouTube. Paga a caixinha pros convidados e faz podcast no YouTube. Nós não, a gente tá aqui ralando onze anos de podcast, sendo que pelo menos oito é no YouTube. A gente capinou esse mato. Era tudo mato. Não paga a caixinha pra ninguém. A gente capinou esse mato. Por isso que não vem ninguém. Mas, enfim, quando a gente chegou era só mato, hoje... Vem, vem, vem. E por que que a gente continua aqui? Porque você se inscreve, porque você dá like, porque você compartilha com seus amigos. Inclusive, principalmente, porque algumas pessoas que podem, que gostam do nosso trabalho, membrearam-se no canal brasileiro. Então, você clica aqui, você vira membro do canal. Você entra no grupo secreto do Telegram. Que, ó, 30 dias do mês, 28 ele tá no ar, tá? A gente tá numa boa média, assim, né? E agora, depois da mensagem que todo mundo recebeu hoje... Vai cair de novo o Telegram. Vai cair de novo e acho que não volta mais. Essa última do Telegram foi... Enquanto tiver o Telegram, você vem pra gente. E digo mais, hein? Os membros estão cheios de mimos esse mês, tá? Os membros já receberam uma relação de 60 filmes. Eu não vou falar mais que isso. 60 filmes. Eu não vou dizer do que que se trata, mas os membros já sabem. E eles estão dando notas pra esses 60 filmes, que vão ser o Queda de Braço número 13, que a gente vai gravar. Eles praticamente estão sentando na mesa com a gente. É o seguinte, ó... Um pouquinho fechado, não fala nada aí no chat. Digo mais. Não deixa o público civil ficar sabendo. Quando vai ser a gravação do Queda de Braço? A gravação não importa. O que importa é que depois disso ainda vai ficar na mesa de edição um tempão. Mas a gente vai gravar... Aqui, ó. A gente vai gravar junto com a videoanálise completa de Flash, meus amigos, que vai estrear em breve. E antes disso... Vamos gravar com a videoanálise de Batman. E tem um Flash largado lá também. Tem um Flash, né? O Paraná é fanzão do White. O filme é Flash. E antes disso, nós vamos fazer também a videoanálise de Guardiões da Galáxia 3. Quem segue o Filmes e Games no Instagram sabe que eu e o Leia estivemos ontem com as famílias no cinema assistindo o Guardiões da Galáxia 3. Já viu o Paraná, já viu? Ah, levei o Victor. O Victor queria ver. Aproveitei, né? Tem muita coisa legal no canal Filmes e Games aqui. Pra quem é membro e pra quem não é membro. Mas quem é membro tem mais coisa legal ainda. Então se você pode, você tem condições, se inscreve. Ah, mas eu tô ouvindo vocês no MP3. Eu não vou no YouTube. Cara, pô, meu amigo. Vem no YouTube, dá um like, se inscreve no canal. Porque o único lugar que monetiza, nem que seja um pouquinho, o Filmes e Games é o YouTube. Ah, mas eu vejo no Spotify. Beleza. O mínimo que você faz é avaliar o Filmes e Games no Spotify, colocando as estrelinhas. Eu já falei que quando esse número parar de crescer, eu paro de publicar o MP3. Na última vez... Eu vou falar com o pessoal do Spotify, ó. Você que tá aí, escutando pelo Spotify. Vem aqui pro YouTube, vem. Vem aqui pro YouTube. All the cool kids are doing. Você tá no Spotify? Você tá perdendo isso aqui, ó. Ó, o roupão, ó. Eu te roupo. Deixa eu só explicar. Se a pessoa tá no Spotify e você falou isso, ninguém consegue saber do que você tá falando. Eu tô de roupão abrindo o peito. Mas eu tinha pra mim isso pro Spotify pro YouTube. Já abriu? Se eu abrir aqui, ó. O Ronaldo já deu um superchat. Só abrir um pouquinho meu peito peludo. Peraí que eu já leio a mensagem do Ronaldo, que é inédita. Mas antes de tudo, dar as boas-vindas ao César Augusto, que acabou de se membrear. Como eu falei, seja membro. O César, seja bem-vindo ao clube de membro. César, não esquece. Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais aí. Manda uma direct. Ou acha o Leandro no Facebook lá. Ou seja, o César já vai poder votar no quadro, então, do Cadre Braço. Sim, quando você entrar no Telegram, vai ter lá uma mensagem fixada. Se qualquer um entrar agora, não quer se membrear, já pode pegar a planilha, saber o que que é o Cadre Braço, já pode votar, então. Exatamente. Até durante o mês de junho, todo mundo que virar membro tem condições de votar lá. Caraca, inverno. Seja bem-vindo, César. E o Ronaldo Pereira, que como sempre, ajudando a gente com o superchat, mandou aqui. Presta atenção. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Quem poderia imaginar, Ronaldo? Meu garoto. A gente é fã do Ronaldo. Matei aula numa sexta-feira, 13 de julho de 1990, pra assistir a esse clássico pela primeira vez. A pessoa de geografia falou um monte pra você. Eu não segurei sua barra, Ronaldo. Queria, ó, meu, ia parar de atorir o bagulho, velho. Num cinema próximo ao Teatro Amazonas, eu tinha 14 anos e estava com a minha primeira esposa. Não, tô brincando. Eu tinha 14 anos e só isso que ele escreveu. Ainda era solvendo. Boas tempos, hein, Ronaldo? Eu não era nem nascido. É, sei. Teatro Amazonas, por sinal, Ronaldo, que, ó, vou falar, Teatro Amazonas, que essa semana eu ajudei o Vitor a fazer trabalho sobre o Teatro Amazonas. É isso aí. Parabéns por ajudar o Vitor. Parabéns por ajudar o Filmes e Games. E, César, parabéns por se tornar membro. Não esquece, eu mando uma mensagem pro Lê e venha fazer... Vai no meu Facebook lá, manda uma mensagem. Eu já mando o link. Mas, como eu tava dizendo pra vocês, a gente tinha 165 avaliações no Spotify. Passados 15 dias, nós temos 170! Rompemos a barreira de 170 avaliações no Spotify. Mas tem muito mais gente ouvindo a gente no Spotify. E eu quero mais e mais avaliações no Spotify. Então, não esquece. Mesmo que você ouviu o MP3, entra no YouTube, dá um like no vídeo, deixa um comentário. Porque aqui é onde a gente deixa comentários, a gente responde todos os comentários. E isso ajuda o Filmes e Games a crescer onde mais interessa, que é no YouTube. Beleza? Obrigado a todo mundo. Agora sim, tem um monte de recados. Olha quem voltou! O Fábio, iha! Está de volta! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O Fábio, que era membro de longa data, teve uma saidinha, mas está voltando. Fábio, você já tem nossos contatos. Manda mensagem e vem direto pra dentro do Telegram. E o Eduardo está aí, eu acho que ele já se tornou membro há algum tempinho. Manda uma mensagem pro Lê, tá? É mesmo. O Eduardo está aqui, mas não está no grupo de membros. Ou pelo menos você está lá quietinho, Eduardo. Você tem que ler e entrar no Telegram, cara. Vai no Facebook e manda uma mensagem pro Lê, aí ele te coloca lá no grupo do Telegram. É isso aí. Não tem Facebook? Manda uma direct no Insta, no Twitter, pro Filmes e Games, que eu te coloco lá. Sejam todos muito bem-vindos. Eu também estou entrando agora no Mensa, gente. Essa hora você manda mensagem pra mim no Mensa, gente. Agora sim, agora sim. Depois de 20 minutos de programa, vamos começar. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre De Volta para o Futuro 3. Começando, como sempre, com o Leandro, rasgando inglês pros nossos... A nossa audiência internacional, Leandro, que o que a gente está falando aqui? Back to the Future Part 3. Back to the Future Part 3. Back to the Future Part 3. Perfeita. Back to the Future Part 3. Volte ao Tutti Frutti Part 3. De 1990. E aí, Paradella, tem gente... Não, não tem. Eu desisto. Eu não vou nem tentar falar que tem gente que não faz ideia do que se trata de Volta para o Futuro. Então, só pra quem está confundindo entre 1, 2 e 3, por favor. Só pra manter a tradição de fazer o remoto. Dá uma sinopse. Foi todo mundo ciente de que pedaço dessa trilogia fantástica nós vamos falar hoje. De Volta para o Futuro 3, é a conclusão da trilogia. Começa exatamente no final do primeiro. O Dr. Brown foi arremessado pro passado, no Velho Oeste. E o Marty, o Marty McFly, tem que voltar pro Velho Oeste pra resgatar o doutor. E é isso. Isso aí é um Western. Simples assim. É um Western. Simples assim. Isso. Até por ser um Western, eu vou começar aqui, no nosso momento, tirando o bode da sala, tá? Que eu tô pensando, sem nenhum tipo, nenhum tipo de interesse de patrocínio, de promoção pessoal, ou ego da minha parte, tô pensando em mudar o título desse trecho pra Papo Franco. Vamos ter um Papo Franco aqui a respeito. Não, tirar o bode pra gente fazer a vinheta do bode, cara. Botar o bode em... Ok, então eu vou manter o nome. Mas Papo Franco ainda vai virar um quadro desse canal. Mas vamos manter aqui o bode, tá? Nós vamos tirar o bode da sala, falando o que achamos de Volta para o Futuro. E eu gostaria de ouvir você primeiro, Paradela. Porque, afinal, essa porra é um Western, tá? E você é o cara do 1900 e Guaraná com Rúlia aqui no nosso canal. Por favor. Mas, assim, De Volta para o Futuro 3 é um filme que eu tenho muito carinho por ele, né? Eu fui ver no cinema, com os amigos, com tudo isso. Mas foi um filme que eu sempre gostei dessa saga, em especial, claro. Eu gosto mesmo, mesmo, do primeiro, né? Mas esse eu gosto muito. E não é nem pelo fato de ser um Western. Até porque a época que eu assisti, eu acho que de Western, eu só tinha visto, sei lá, acho que o Silverado, com o Kevin Costner, e o Jogos Pistoleiros 2, lá. O segundo. Acho que era só esses dois filmes de Western. Você não cresceu vendo o filme de John Wayne com o seu pai? Não, 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 não. Não? Isso veio depois. Isso é depois. Você começou a curtir o Western depois de Crescidinho? Depois de Crescidinho. Você é uma exceção, Paradela. Porque a maioria das pessoas só gosta de Western por causa da nostalgia dos pais. Não, eu sei que passava. Tinha Bang Bang Italiano. De vez em quando a gente via com o meu tio o filme do Trinity. Record, na Record, na Record que passava? É, Bang Bang Italiano era Record. Mas tinha os filmes do Trinity, com o Bud Spence, ok. Mas, assim, realmente, que eu fui, vou no alocador, vou alugar. Eu aluguei o Silverado com o Kevin Costner, quer dizer, um filme recente, pra época. E o Jovens Demais Pra Morrer, Emílio Esteves, Blaze of Glory e tal. Então, eu não ficava vendo muito Western na época. Então, eu não tinha esse lance de predileção pelo Western. Eu tava acompanhando porque eu queria acompanhar a saga do De Volta para o Futuro, né? Com surpresa. Como é que vai terminar essa doideira, né? E é um filme que eu gostei muito. É um filme que eu sempre gostei. E ainda gosto, cara. Não adianta, cara. Eu gosto muito desse filme. Leandro Valina, você gosta de De Volta para o Futuro 3, Leandro? Eu, pelo contrário do Paradela, eu não gostava. Era o que eu achava mais chato, tá? Talvez esse bagulho do... Isso que, assim, eu não... Eu tenho carinho pelo Western, porque eu assistia com o meu pai na época, algumas vezes, né? Mas eu lembro que o filme, na minha concepção, ele desviava muito de um filme de aventura do De Volta para o Futuro 1 e o 2. Porque quando eu via De Volta para o Futuro, o que eu queria? Eu era moleque. Eu queria ver o futuro. O futuro é legal. Ainda mais depois do 2, com aquelas besteiras tecnológicas, né? Do outdoor, do tubarão, o sapato... A pizza, a pizza que você enfia, clica 10 minutos, buf, sai do tamanho de um bonde. A gente, quando é moleque, a gente queria ver essas coisas, né? Até hoje, quando a gente vê o outdoor, a gente quer ver essas coisas. Olé, olé, peraí, deixa eu te interromper só um minuto. Para quem já... Eu, que cresci à base de Mad Max, Exterminador do Futuro, Matrix, o futuro é muito pior que o passado, cara. Deixa o futuro para lá, vamos focar no passado. Que futuro vai dar merda. Não começou fria, né, cara? É roubada, o futuro é roubada. O futuro já chegou. Não, o 2, que era passado no futuro, hoje já é o passado, mas enfim. Mas vamos lá, desculpa te interromper, concluir aí, cara. Ah, concluir aí, depois eu vou falar no 2. Não, não, assim, é o que eu falava. Na minha cabeça, de volta para o futuro, tudo bem, que o 1 foi para o passado, né? Então, que era o primeiro, beleza. Aí o 2, eu falei, pô, legal, futuro 3 vezes 1 para o espaço, 1 para o futuro mais logico ainda. É isso, é o Jason 10, cara. O Dr. Brown esteve lá. Ele esteve lá. Não é para o Jetsons, alguma coisa assim? Não, vai voltar para o passado do Faroeste. Aí eu fiquei assim, ah, pô, que chato, que mala, sabe? Mas daí, ou seja, eu fui reassistir ele, meio que essa pegada, pô, te lembro que eu menos gostava, não sei o quê, mas eu achei tão gostosinho de ver o filme, ou seja, eu gostei muito mais agora do que antes. Tudo bem, mas a pergunta é, continua sendo que você menos gostou dos 3? Continua sendo que eu menos gostei, mas eu gostei mais. Digamos assim, o primeiro e o segundo, se o primeiro estava o seu 10, o segundo está o seu 9, e esse terceiro estava o seu 6, vai ganhar o seu 7,5 ou 8, entendeu? Ó, minha opinião é a seguinte, tá? Deixa eu tirar meu bodinho da sala, tá? Como eu falei no começo. Será que de volta para o futuro só tem filme bom? Sim, só tem filme bom nessa aposta por aqui, porque esse filme é bom pra caralho. Mas é assim, o primeiro filme é... Esquece. Cara, é outro patamar, assim, esse passo da curva. Esquece. É o segundo melhor filme da história do cinema, é um filme perfeito, tá? É 10, 10, 10. O segundo é bom, e o terceiro é o pior dos 3, mas é uma franquia tão foda que o pior dos 3 ainda é legal pra caralho. Tá certo que um pouco disso é porque a gente já ama os personagens, né, gente? Talvez se o primeiro filme fosse o Velho Oeste, a gente nem ia ter esse carinho todo. Mas a piada não ia dar certo, né? Porque ele vai ver os pais, o filme começou com a ideia de ver os pais. Pra encerramento de franquia tá ótimo, eu fui ver no cinema, eu saí felizão e eu acho que o Velho Oeste para o futuro 3 tá excelente, não tem... Eu acho que como um filme que encerra uma franquia, um filme que encerra uma trilogia, vamos dizer assim, esquece o Indiana Jones, que os Indiana Jones são três filmes que as histórias não se cruzam, vamos dizer assim, sabe? O Tempo da Perdição não é continuação do Caçadores, né? É uma prima e a última coisa também não é uma continuação. São histórias independentes, né? Sim. Mas vamos fazer a comparação com os 3 originais do Guerra nas Estrelas. Teve também do Senhor dos Anéis, que são 3 filmes que... Não sei se você vai falar de uma franquia menor aqui, mas vamos começar. Deixa eu te interromper aqui. André Pereira, obrigado André, além de membro, mandando superchat aqui. Boa noite, senhores, sou fã do canal EduTrio e do Ronaldo, da professora do Ronaldo, do Roupão do Leandro. Uhul! Oi, sim! Vou mostrar um igual. Tamo junto, Leandro. Esse Roupão aqui eu ganhei lá na BGS, lá da Hyper. Você que está aqui ao vivo no YouTube está vendo o Leandro de Roupão. Quer ver o Leandro sem Roupão? Aguarde! Vamos lançar um homem para o nosso canal. Ele está me vendo de Roupão aberto. Mas olha só, eu acho que no termo de fechar uma franquia, ele consegue fazer um fechamento melhor que, por exemplo, que é o Retorno de Jedi, que é um fã que eu gosto, tá? Mas eu acho que ele consegue fechar melhor a ideia, quase chega no... Vamos falar das melhores franquias, então. ...de qualidade do Senhor dos Anéis, que o Senhor dos Anéis é indiscutível. É o melhor, sabe? Os três estão balinha e tal, mas é claro, rende porque filmaram tudo junto ao mesmo tempo. A maior franquia da história do cinema e que tem ligação filme com outro é Rock. A gente já falou sobre isso aqui. Rock é a melhor franquia da história do cinema. Tem um filme, que é o quinto, que dá uma derrapada, mas ele volta com tudo no seis e tal. Eu acho que o De Volta para o Futuro está ali, ó. Uma das melhores franquias, a discussão entre Rock, Aliens, De Volta para o Futuro, Poderão Chefão e Exterminador. Agora, o Orton entra nessa discussão não fora dela. Mas vamos lá, vocês falaram que vocês gostaram mais do 2 do que do 3. Eu gosto mais do 3 do que do 2, tá? Eu acho que o 2, que eu gosto, claro, eu gosto, tá? Eu entendo, eu gosto do 2. Mas o 2 sempre me passou a impressão de ser aquele filme do meio que existe para ligar 1 com o 3, entendeu? Não, o 2 tem toda uma história. Eu acho que o 2 pode ter tido problema com você, porque ele, dos 3, é o que mais envelheceu, porque ele está falando do futuro, de um ano que já passou e ficou meio estranho. Não, eu sempre achei que o 2, dos 3, é o que eu menos... Porque, na verdade, assim, eles nunca quiseram ir para o futuro, né? O final do primeiro é o seguinte. O final do primeiro era uma piada. O filme encerrava ali. Só que depois que a Universal falou, fez muito dinheiro, e aí eles lançaram o vídeo, aí eles lançaram com aquele to be continued. Mas no cinema, quando o carro vai dar o story bem, já entra nos créditos. Não aparece nada, continua, não. Era uma piada. Então nós não temos a mononimidade aqui. Eu e Lê temos 1, 2, 3. Quer dizer, 1 lá no topo. 2 e 3. E o Paradella tem 1, o 3 e o 2. 1, 3 e o 2. Tá certo. Mas, assim, era uma piada. Então quando você conseguiu o ok do estúdio para fazer... Vamos fazer o 2 e o 3, vamos filmar ao mesmo tempo. Vamos fazer 2 de uma vez. Foi a primeira vez que eu vi esse negócio. Vamos filmar ao mesmo tempo. Back to back. Back to back. Back to back to the future, né? E tem uma história que essa decisão de filmar back to back economizou uns 10 milhões de dólares para a Universal. É 15. 10 a 15 milhões de dólares para a Universal. Então, ó. Ideia boa. Não junto, né, velho? É boa. É que nem a gente, quando a gente junta para fazer os quadros. Ah, um gravador. É, claro. Por isso que a gente vai fazer. O que é legal? A gente vai fazer a videoanálise do Flash junto. Espera aí. Gustavo Domingos. Membros há 43 meses. Porra, o Gustavão está aí com a gente, ó. Obrigado, cara. Você que financia essa porra. Franquia, não sei. Mas trilogia, a do cast de hoje, a segunda melhor. Atrás apenas do Poderoso Chefão. Lembrando que poderíamos estar falando do Poderoso Chefão 2 aqui. E eu, eu votei nisso, junto com alguns. Mas eu fui voto vencido. Vocês dois. Mas, assim, então, assim, era uma piada. Era uma piada, né, o Fábio ter vindo para o futuro. Ah, recebemos, ok. Tem que continuar dali. Bom, eles foram para o futuro. A gente tem que mostrar o futuro. Mas se você for ver, os próprios realizadores não estavam muito afim de ficar lá no futuro. Porque eles ficam mais tempo no 85 Alternativo do que no futuro. Ah, mas aí não é de estar afim, a gente não está afim para o dela. Que é difícil você, né? A gente tem atividade para fazer tanta coisa. A história em si, a graça do De Volta para o Futuro é fazer graça com os seus antepassados, né? Pô, eu encontrei meu pai adolescente. Então, o que eles fazem no segundo? Que é um negócio legal. Eles invadem o primeiro filme, né? Então, você vai ser no primeiro filme do outro ângulo. Isso é legal, isso é legal. Mas hoje nós vamos falar do terceiro. E terceiro filme é bom. Mas a ideia não era falar sobre o futuro. A ideia é, pô, a gente foi para o futuro, a gente foi lá, vamos arrancar esses caras daí o mais rápido possível. Ainda assim, ficou um excelente filme. Não, ficou um filme legal. O nosso querido... Deixa eu contar aqui para quem não está no YouTube. O nosso querido Leonardo Viglouveu presentear alguém com um membro e, novamente, um membro da vez que foi abençoado com essa caminhação foi o Leandro Valina. Você ligou para caralho, Leonardo. Leandro Valina, manda uma mensagem para o Leandro Valina que ele vai te colocar no grupo secreto do Telegram que você é membro por um mês. Mas o YouTube só fode a gente, velho. É, tem 45 pessoas aqui e eu leio ganho. O YouTube, o YouTube, ele faz a moda caralho. E ele sabe, o YouTube sabe que você é administrador da página. Até porque eu sou administrador, ele não devia colocar, cara. Não, não fala mal do YouTube. O YouTube é nosso... O que aconteceu aqui é o seguinte, cara... Calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, ei, 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 ei. Nós falamos há 10 minutos atrás. Quem entrasse de membro, nesse mês, pode votar no Cadre Braços, certo? Não. O Leandro vai votar no Cadre Braços. É igual aquelas promoções de empresa. Os funcionários... Cadê o Xandão aqui? O Xandão tá ocupado cuidando de coisa mais importante. Mas olha só. É regra. Olha só. Olha só. Todos os funcionários não têm direito a participar. Não, você não pode. Todos os membros têm direito a votar. Pra quem não entendeu ainda, o queda de braço desse mês... Não quero dar dica aqui, só os membros têm que saber. Mas era o mesmo padrão daquele que a gente fez das décadas. Então, cada um de nós escolheu 20 filmes. A gente mandou pros membros votarem, tá? O PHTV mandou aqui um superchat. Obrigado, Rafael. Se o Dr. Lucas estivesse aqui, ele diria que o filme 3 é a sequência do filme 1. Pois ele disse que na cronologia pessoal dele, o filme 2 nunca existiu. O Lucas falou isso. Caralho, cara. O Lucas foi comigo no cinema assistir. Ele adorou. O Rafael, cara, ele decorou. Eu acho que ele escutou essa semana. O 1 e o 2. Cara, Rafael. Pra relembrar o que a gente falou. Sou seu fã. Eu vou ligar pro Barry Leach. pra ele vir fazer mais um show com a banda Mega Driver aqui. Só pro Rafael vir outra vez. E o YouTube tá sinalizando aqui pra gente que foi o primeiro superchat do Rafael até hoje. Obrigado, Rafael. Foi a primeira vez que mandou um superchat pra gente. É que ele trocou o login. Foi esse login. É. E o Leonardo Pavosa Matins, o membro mais antigo que nós temos aqui no canal, mandou. De novo, Lech. Que porra é essa? Tá sacaneando esse YouTube. É, cara. Parabéns. Eu vou votar nessa porra daquele braço. É o efeito de volta para o futuro 2, né? No futuro 2 eles invadem o primeiro filme. É que o Leia invadiu o grupo dos membros. O Leia vai inserir o Leia no grupo dos membros. Cara, o Leonardo, ele vira aquela puta vontade do cara, vou botar alguém aqui. É, trazer gente nova pra conhecer. Trazer gente nova. O cara puta empenhado pra ajudar pra caralho o canal. Sabe o que eu acho, Leia? O YouTube fala assim, ó. Tomara o teu cu que eu vou foder você. É o que eu acho, Leia. Ele não fala mal do YouTube, Leia. Não fala mal do YouTube. Não, cara. Obrigado. Valeu, mas você tá ajudando pra caralho. Mas o YouTube é foda, meu. Bom, gente, eu posso seguir aqui com a médica. Eu tô falando que o filme 3 é bom. E filme 3 tem o quê? Filme bom tem o quê? Premiações, tá? Então eu vou falar das premiações desse filme, mas eu vou falar só das premiações básicas. Eu vou dar a nota dos nossos agregadores, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E MDB. 7.4. O menor, eu acho que é uma nota menor do que a do segundo filme, tá? Letterboxd, 3,5, que equivale a um 7. Um 7. E Rotten Tomatoes, ele tem 80 dos críticos e 78 da audiência. Ou seja, é a franquia de Volta para o Futuro. A única ressalva que eu faço é esse. Talvez, se a gente não amasse tanto o primeiro e o segundo filme, a nota do terceiro não seria tão boa. Esse é o meu único ponto. Mas ele tá ali inserido numa franquia e eu adoro esse filme. Então pronto, essa é a realidade dele. É um filme bom pra falar. Certo, Paradelo? Certo. Quer falar das demais premiações dele, Paradelo? Eu confesso que eu não tenho aqui. Vamos falar do Saturn Awards. Acho que é o que ele ganhou mesmo. Saturn Awards. O Saturn Awards e muitos dos prêmios do Saturn Awards, ele concorreu com dois, tá? Muitos deles. Saturn Awards, ele concorreu a Figurino. Concorreu junto com dois, mas ambos perderam pro Vingador do Futuro. Aliás, Vingador do Futuro é mais firme que esse. FGCast 10. Concorreu como melhor diretor o Robert Zemeckis pelo 3. Ele não concorreu pelo 2. E perdeu pro Beethoven? Perdeu pro James Cameron, Segredo do Abismo. Que mais? Música, né? Uma música instrumental do Alan Silvestre. Venceu. Só pra ter uma ideia, bateu o Ghost, Grimmins 2, Vingador do Futuro, Segredo do Abismo. Que mais? Unbox eu ouviu pra vocês, tá? Filme de fixe. Uma franquia tão boa quanto a de Ótimo Futuro é que acabou de chegar aqui pra mim também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra você que tá no YouTube, tá vendo. Você que tá no YouTube, você é rei. Você que tá no YouTube, você é rei, cara. Olha o que chegou pra mim aqui, pra dela. Ah, o Vingador do Futuro. Em breve, hein? Tem que fazer a filha aqui a te dizer, hein? Quadrilogia. Quadrilogia. Isso aí. Vê, separa aí que nós vamos pegar a impressão. Vamos lá. Também concorreu como melhor filme de ficção científica, junto com o 2. Mas se tinha, perdeu pro Vingador do Futuro, né? Que é melhor filme que esse? É muito, mas muito melhor. Efeitos... Não, efeitos especiais não concorreu. Que mais? Ator coadjuvante venceu o Tom Wilson. Que é o... É, no caso aqui no filme, o ano que é passado do Biff. Bifford Tender. E atriz coadjuvante concorreu a Mary Stimburne, né? Perdeu, é claro, pra Rupi Goldberg no Ghost. Ah, chuchu. Mas é fato que o melhor filme de 1990 é esse, mano. Olha o Leandro fazendo inveja pra galera ao vivo aqui no YouTube. Mostra do Vingador do Futuro. Só quem vê a FGCast ganha... Ganha... Um box, cara. Sem contar o seu peito peludo de fora, que tá uma loucura. É. É quase igual dele, né? Ó, tá insano, ó, 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 tô até... Igual do cara, velho. Com calor aqui, meu Deus. Show. Suando. Show. Muito bem, gente. Então... Cara, veio os três poças. Que legal. Veio quatro de quatro filmes. São quatro, né? Agora sim, eu vou falar de grana para a dela. Porque esse filme aí deu dinheiro também, né? Assim, ele veio no embalo. Uma coisa que eu lembro claramente é, viu? Segundo filme no cinema, ele termina com o trailer do terceiro. O trailer do terceiro, já. E os caras fizeram uma coisa legal, que foi lançar com um intervalo de seis meses só entre um filme e outro. Que é para a galera não esquecer o rap. É o início da temporada, né? É... Tipo o Stranger Things. Putz, só daqui um ano para começar a próxima. Os caras falaram, não, não, não. Vai ter rapidinho. Espera aí, Superchat aqui. Gustavo Domingos. Obrigado, Gustavão. De novo, mandando a Superchat. Mal falando sobre tempo. Estou com vocês desde março de 2018. Época que pagava boleto no Padrim. Não se ia dar risada. Pô, H boleto. Porque não sou o Ronaldo Pereira. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo Superchat. Sim, tem muita gente que está com a gente antes do YouTube. Está quando eu falo que o Léo é o cara mais antigo, é no YouTube. Pessoal que é na caixa, na loteria, pagar o boletim do membro. Pagar, pagar a caneta. Muito bom. Que era na época que a gente recebia os ingressos, que era no após dos correios botar as cartinhas dos ingressos. Constante. É. Muito bom, gente. Então é isso. Obrigado aí no Stavon pelo Superchat. Paradella, quanto fez de grana esse filme aí? E se você puder também comparar com os outros dois, se você tivesse fácil. Ah, já comparo. Mas vamos lá. Quanto fez de grana? Bom, lembre-se que o filme custou 40 milhões de dólares para se fazer. O filme arrecadou no mundo inteiro 244. É, vamos lá. É isso. Né? Seja. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Coloca uma coisa aí, Paradella. Uma coisa aqui. Tô de roupão, você que vai colocar aí para dela? No mundo inteiro, De Volta para o Futuro 1, arrecadou 385. O 2, 331. E o 3, 244. Estamos falando dos anos 80, tá, gente? Esse filme é de 1990, que é década de 80. A maior década da história do cinema. Como já tá... Mas todo mundo sabe. Pode ter algumas coisas erradas nas contas aí. Não, de acordo com o queda de braço. O Mal, que é apaixonado pelo Star Wars, né? Isso. É, o Mal. Quando o Star Wars... Como eu tava dizendo pra vocês, década de 80 é a melhor década da história do cinema. Mas os anos 90 tem 1994, que foi foda. Mas, independente disso, tá? Era uma época que os filmes não faziam bilhão. Então, esses números aí, para De Volta para o Futuro, é sensacional, cara. Sensacional. Deixa eu dizer uma coisa. De Volta para o Futuro 1, fez 300... Deixa eu só colocar aqui a... 350 e tanto, né? 385, tá? De Volta para o Futuro 1, foi o filme de maior bilheteria de 85. Sim, exatamente. Esse era o topo na época. Hoje, a gente tem Mario fazendo 1 bilhão e 200 e tal. Mas é outra época. Ele bateu Rambo 2, bateu Rock 4, bateu Cor Púrpura, 007, Cocoon, entendeu? Então, Gune, bateu tudo isso. Tá? Ele tá encantado. Isso é um... Agora, se você for comparar o 2 ou 3, né? No mundo inteiro, ele fez 261, né? Não, desculpa, 244. Ele ficou em sexto, né? Na frente dele, Vingador do Futuro 261, Dança com Lobos 424 milhões, Uma Linda Mulher 432 milhões, Esqueceram de Mim 476 e O Vencedor, do filme com maior bilheteria daquele ano, Ghost, de meio bilhão, 517. Um absurdo, um absurdo para a época. Só vi filmar. Agora sim, então, eu quero falar de quem é o responsável, o responsável por essa bagaça, ou seja, quem realmente fez o De Volta para o Futuro 3, começando, é claro, pelo diretor do filme, o nosso querido... Ah, esse filme é do Spielberg? Não, meus amigos, esse filme não é do Spielberg. Esse filme é de Robert Zemex. Que eu vou usar aqui uma palavra que eu não uso muito nesse quadro, mas... O gênio, Robert Zemex. Quase nunca falo isso aqui. O genial Robert Zemex. O Robert Zemex, tem uma foto dele aí na época das filmagens desse filme. E hoje, está vivo, está bem. Eu não sei se ele está trabalhando, Paradeira, mas você pode... Ah, está trabalhando. Eu ia contestar o seu gênio agora, né? Porque está trabalhando. Se fosse gênio, ele não teria feito o Pinóquio. Ele teve os momentos de gênio... Não é o Pinóquio do De Volta, né? Não, é o Pinóquio da Disney, que ele fez com o Tom Hanks. E ainda assim, tem gente que vai gastar dinheiro para ver Pequena Sereia semana que vem. O pessoal não aprende. Não aprende. Eu não consigo fazer. Mas vamos lá. Robert Zemex, diretor Oscarizado, né? Vencedor do Oscar, o Forrest Gump, que já foi a FGCast. Melhor filme dele? Também? Não. Segundo. Também foi indicado como roteirista, né? Indicado ao Oscar como roteirista pelo primeiro De Volta para o Futuro, sabe? Quem dirigiu o primeiro Robert De Volta para o Futuro? Ele, ele, ele. Mas ele só foi indicado... Ele só foi indicado como roteirista. Só foi indicado como roteirista. FGCast, de filmes que ele dirigiu, o De Volta para o Futuro 1 e 2, e Forrest Gump, tá? O que mais a gente conhece desse cara? Ele começou o primeiro filme da carreira dele... Não, porque a gente conhece. O que você vê é que... Então, já foi sendo produzido pelo Spielberg, né? Que é o Febre de Juventude, aquele filme lá, que o pessoal vai conhecer os Beatles, né? Yeah, 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 yeah. Eu quero te apertar! Eu lembro dela, você não sei. Não, não, não. Eu não lembro desse cara dela. O cara, ele sai da limusine na frente do hotel dos Beatles, e ele põe uma peruca para ficar parecendo os Beatles. Ele põe a cabeça para fora do carro e berra para a multidão. Yeah, yeah, yeah. Eu quero te apertar de Remy! Aproveitar seu yeah, yeah, yeah aqui, só fazer uma pequena, justa e singela homenagem, e hoje perdemos que ele tá ali, né? Perdemos! Ontem, né? Na verdade, tem mais uma roqueira. Ontem? Ontem, ela morreu à noite. Ela morreu ontem à noite, só hoje, que a família desligou, né? Fica aí, Paragelar. O que mais eu conheço do 90-Mex? Além disso, depois ele fez Carro dos Sábados, né? O Spielberg também produziu esse daí. Os dois filmes deram ruim na bilheteria. Eu gosto de Carro dos Sábados. E aí ele pegou um trampo por conta, né? Que ele fez o Tudo Por Uma Esmeralda. Que foi o filme que estourou, né? Nossa, o Tudo Por Uma Esmeralda deu certo. Aí, e o De Volta para o Futuro era um projeto que ele tinha e que o Spielberg queria produzir. Um lixo. Mas, como os dois filmes deram errado, o de Carro dos Sábados... Olha, eu fico feliz de saber que o Thor tá representando aí pela luta. Tá, tá, eu ensinei. Eu ensinei, cara. Você tem que latir na hora do videocast, senão não tem graça. Começa a passar a quebra de lixo, eu tenho que sair correndo lá pra ensinar ela. Vai lá. Vamos lá, o que mais que o Zemex já fez nessa vida? Aí ele fez o Tudo Por Uma Esmeralda. Aí o Spielberg falou, agora que você tem sucesso, eu posso... Bancar aquela sua ideia. Bancar a ideia de Volta para o Futuro. Porque o próprio Zemex não queria. Falou, não, cara, a gente já quebrou a cara. Eu quase fali você com esses dois filmes meus. Deixa eu me virar e vamos ver o que eu consigo. Porque se eu conseguir, a gente volta... Porque ele falou, a única pessoa que acreditava em mim era o Spielberg. Ele é muito certo. Aí ele faz o De Volta para o Futuro. E aí ele e o Spielberg fazem uma cilada para Roger Rabbit. Sensacional. Bom filme, hein, Paradela. Já foi a FGC? Eu acho esse o segundo melhor filme do Zemex, cara. Já foi a FGC, Paradela? Ainda não e estamos devendo esse. Mas 2001 a gente já fez. Já fez. A gente já ficou... Mas o Mal já teve o filme dele da ditadura e não botou esse. É, não botei não. Então você não pode mais falar essas coisas não. A sua hora está chegando, né? Você teve duas chances e não botou. Mas vamos lá. Ele fez também A Morte de Lica e Bem, que eu sei que o Mal gosta. Eu gosto muito desse filme. Cora e Roll. Fez Contato, que eu acho um filmão. Filmão, porque ele tem três horas e meia. Não, mas é um filmão, cara. Jodie Foster, Matt and McCormick. É um bom filme, mas o final me dá uma raiva, desgraçado. Também não gravamos a FGCast também, né? Ainda não, ainda não. Um dia a gente vai pôr ele pra fora todo o meu ódio com aquele final estúpido. Aí ele fez Revelação, que é um filme que eu não gosto. Gosto, Harrison Ford. Gosto. Isso, isso, gosto. Deixa eu agradecer aqui com o Anderson Seixas, mandando super chat aqui. Obrigado, Anderson, por ajudar o Filmes e Games. Se quiser mandar uma mensagem aí, a gente lê ao vivo aqui pra você, cara. Que é membro também. Valeu, Anderson. Aí ele faz Náufrago, né? Náufrago, eu acho um filmaço, filmaço. Aí ele se envolve com aqueles motion capture lá, sabe? Express Polar, aquelas porcaria lá. Mas ele faz um filmão, que é o Travessia, mais recente, com o cara andando entre o World Trade Center. Tem que ser cinema, a gente viu isso aí. Eu vi esse filme. A gente testou o Viado da Sony. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. É legal. Deixa eu ler aqui o super chat do Anderson Seixas. A trilogia é igual ao refri de 3 litros. Só desce legal no começo. Ah, não, calma. Calma. Assim, dá pra, um refri de 3 litros, eu não gosto, não bebo mais refri, tô segurando na minha ordem, mas numa festa de Natal, numa coisa, o refri de 3 litros com a galera vai que vai. O maior não bebe refri, há duas semanas atrás, ele fala que você nunca bebeu, você. Me cobre daqui a 10 edições da FxC Cast, eu quero que alguém pergunte se você tá tomando aqui direito. Mas vamos lá, o último filme dele é o Pinocchio, que ele fez pro Disney Plus. Lamento por ele. Agora sim, esse foi o grande Robertinho Zemex, agora vamos falar dos atores do filme, meio é claro, que eu tenho que falar, antes de mais nada, do nosso querido Miguel Raposa. Michael J. Raposa. Um beijo, Tranca. O que que acontece? Tem uma foto dele aqui no filme, uma foto recente dele. Infelizmente, a saúde dele tá sendo sugada por essa doença, desgraçada. Não sabemos mais quanto tempo a gente vai ter ele aparecendo e tal, mas ele vai fazer uma série agora, né, sobre a vida dele, né? Não, vai ser um documentário sobre ele. Um filme. Então tem aí uma foto recente dele, ele tá bem debilitado mesmo, tá, Parkinson, uma merda de doente. Há uns três meses atrás, um vídeo, nessas Comic-Cons aí, eles se encontrando outra vez, né? Ah, toda semana tem isso. Primeira vez foi isso, mas falou, uau, agora toda semana esses dois tão juntos fazendo postagem. Então, toda vez que tinha uma série que o Michael J. Falco se calava, o Christopher Lloyd aparecia, bicho. Agora eles ficam fazendo viralzinho de TikTok, esses dois aí, coladinhos. Mas, de qualquer jeito, a gente sempre se arrepia. O Paradella, que é das fofocas. Eita, ok, ok. Nas gravações. Nas gravações, Paradella. Porque os caras ficaram treta gravando juntos, né? Como teve relacionamento treta, alguma coisa assim, teve briga, foi de boa, teve alguma notícia assim de... Cara, nunca ouviu falar... Porque hoje é um ator já consagrado. Uma pergunta aleatória, mesmo. É o senhor? Por que teria briga? Não, só pra saber, não. Você teve alguma coisa? Não, depende, né, cara. No caso, é o seguinte. Vamos lá, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, eles não são astros. Tá? Nunca foram. É assim, o Michael J. Mas o Christopher Lloyd já é um ator gentil. Não, se ele fosse astro, ele não precisava ficar fazendo o TikTok com o Michael J. Fox até hoje. O sucesso deles é o De Volta para o Futuro, só. O Christopher Lloyd, ele teve um grande momento da carreira dele, que foi ali nos anos 80, né? No final dos anos 70 e início dos 80. Que ele faz a série Taxi e logo depois que a série acaba, ele faz o De Volta para o Futuro. E aí você faz o De Volta para o Futuro. Teve num dos Jornalas nas Estrelas, fez o Roger Rabbit e terminou. Ele ficou marcado, ele ficou marcado como o doutor. Não, mas essa é a coisa que eu vou fazer comendo a carreira. Ele adora isso, ele adora ser o doutor Brown. Isso aí salvou a vida dele, cara. O cara hoje vive disso. Vive disso. Vive disso, não dá pra reclamar. Agora, o Michael J. Fox era um cara que era pra ser um astro, né? Ele tava estourando com a série do Caras e Caretas. O De Volta para o Futuro fez um sucesso. Aí teve vários filmes que eram, tipo, comedinhas. Lembra? Segredo do meu sucesso, aquelas porra e tal. Maruco do Futuro. Aí teve o Parkinson. E o Parkinson debilitou a capacidade dele de estrelar filme, né? Então ele não... Ele foi novo, né, cara? É. Então ele não pôde chegar no patamar que ele aparentava que ia chegar. É o seguinte, cara. Eu não sei, eu não sei... Graças a Deus, tá? Eu não entendo muito sobre essa doença. Não tenho casos na família, é claro. Mas, eu acho, né? Pelo que eu entendo, essa doença tá matando ele realmente. É degenerativa. Não tem cura. Não tem cura e ele vai morrer disso. Mas, assim, uma coisa é um cara ser um astro. Um James Dean da vida que tá no auge e morre numa tragédia. O cara vira um ícone. Outra coisa é o cara aí... Tá degradando e... Isso é muito mais triste, cara. Eu acho isso muito mais triste, cara. Bom, na verdade, a gente veio o Bruce Willis recentemente, né? O filme dele tá embaçado. É que o Bruce Willis deu já na terceira idade. Quando ele já... Ele já não era mais o áudio. Tanto que esse é um filme na Netflix... É, ele já tinha colhido todos os estudos. Tem um filme na Netflix que saiu e o pessoal diz que lá já tá meio dragado. Olha, ele tem vários filmes que tá bem em atuação deles. Já tem um tempinho que ele tá assim. Mas vamos lá. Mas, então, em relação à treta entre eles, nunca rolou. Nunca teve. Eu acho que... Dá a entender que eles são amigões, assim, pra cacete. Porque eles vão nos eventos, mas... Eu acho que eles sejam amigões, entendeu? Mas acho que, assim, rolou uma química entre os dois, sabe? Rolou, sabe? Um respeitando o tempo do outro. Deu certo a atuação. Porque a gente falou isso no primeiro, né? No Sobre de Volta para o Futuro 1. Não era pra ser o Michael J. Fox. Várias coisas que a gente falou hoje, a gente já falou duas vezes, cara. Era e não era, né? Porque os caras queriam... Ele tava gravando caras e caretas. O estúdio falou, não, não vai rolar. E aí entrou o Eric Stokes. O Eric Stokes ficou uma ou duas semanas. Isso. Ele ficou uma ou duas semanas gravando. O pessoal olhou e falou, não vai rolar. Não vai rolar. E aí eles fizeram um acordo que... O Michael J. Fox gravava de dia a série. E à noite ele vinha gravar o... O De Volta para o Futuro. Por isso que tem cena pra cacete à noite. Tem cena pra cacete dentro de casa e tudo. Porque ele tava gravando tudo à noite. Bom. Bom. Filmes... Você vai continuar falando da carreira dele? Rapidinho. Ele teve presente aqui no De Volta para o Futuro 1 e 2. Como eu disse, fez a série do Caras e Caretas. Fez o Garoto do Futuro. O Segredo do Meu Sucesso. Fez um belíssimo filme com o Brian De Palma. chamado Pecados de Guerra. Ele com o Champagne. Belo filme sobre o Vietnã. Bom, cara. É um momento lá que você... Você foi um boy de filme de guerra, rapaziada. Eu não sei. E pô, é o De Palma fazendo guerra, né? Não é um... É o De Palma logo depois de fazer os Intocáveis. Ele fez aquele aprendiz de feiticeiro. Doutor Hollywood. Foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer o sintoma. Ó, eu recomendo pra quem... Nunca assistiu Spin City. Que era com ele. Depois foi substituído pelo Charlie Sheen. Uma série boa com os dois. Muito boa. E... E aí depois ele ainda faz ainda, né? O Marte Ataca. Faz os espíritos. Que ele tava com a cabeça rapada nos espíritos. Porque ele fez uma cirurgia por conta do Parkinson. E agora vai sair o documentário dele, né? O Steel. Ó, eu me arriscaria a dizer que esta foi a despedida dele aqui na FGCast. Se não fosse Marte Ataca. Porque Marte Ataca ainda vai ser o FGCast. Porque eu e ele adoramos esse filme. O Paradella odeiam. Vai dar no mínimo uma discussão muito boa aqui na FGCast. Então, ele ainda volta ao FGCast. Vocês gostam dos espíritos? Só pra saber. Não. Ah, eu levei... Eu acho mais ou menos. Eles acham bacaninha, mas é só. Bom, deixa eu falar então do eterno Dr. Brown. O nosso querido Christopher Lloyd. Que não, ele não esteve em Debbie Lloyd, tá? Ele apenas se chama Lloyd. E ele fez... Eu lembro dele, Paradella, de Volta para o Futuro 1, 2, 3. E lembro dele no... Aquele da... Clu, do Detetive. Eu acho que ele era um dos... Clu, sete suspeitos. Sete suspeitos no Brasil. Ele era um dos... Acho que o Coronel Mostar. Um dos caras lá. Uma coisa assim. Mas assim, fora isso, ele só faz filme infantil. Porque eu não... Quer dizer... Faz muita série. Roger Heff. Faz muita série, né? Vamos lá. Porém, é 3D, né? O Christopher Lloyd, gente, esteve aqui em três filmes. De Volta para o Futuro 1 e 2. E no Piranha 3D. Ele estava no Piranha 3D. Melhor. Ó, talvez o auge da carreira dele, Paradella. Hã? É, o auge. Não. Mas ele estreou no cinema... De Volta para o Futuro 1 é melhor. Ele estreou no cinema... Tem um estranho no ninho, com o Jack Nicholson. Estava lá o Jack Nicholson. O Chuck, o Brad Doury. O Christopher Lloyd. E o David Vitor naquele filme. Esse você viu no cinema, né, Paranel? Não, esse eu não vi no cinema. Nem era na cena. Ah, se você tem um DeLorean, vai saber. Mas vamos lá. O Táxi foi a série que... Ele era um dos principais ali da série. Foi ali que o público americano ficou... Com a Gisele Bündchen, né? Não, não. A série com o Andy Kaufman. Foi ali que o público ficou conhecendo ele. Ele ainda teve num filme com o Jack Nicholson chamado Com a Corda no Pescoço. Que, por sinal, é um filme onde ele tenta ficar com a Mary Steinberg, que depois vem fazer o par dele nesse filme, no de Volta para o Futuro 3. Ela tá lá também. E ele fica a fim dela no filme. Demorou, mas pegou. É, ele participou do filme com o Mel Brooks, Sou ou Não Sou. Eu gosto desse filme. Que eles são atores, combate nazismo e tal. É legal. Aí ele faz Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. Ele é um comandante Klingon e cai na porrada, sai na mão com o William Shatner, cara. Não, se tudo bem. O que? Tá achovado. Caramba. Quem não quer meter a mão na cara do William Shatner? Todo mundo. É. Aí ele faz o De Volta para o Futuro, né? Ele estrela o Sete Suspeitos, como você citou. Faz o Roger Rabbit. Você lembra, ele era o juiz. Família Adams 1 e 2, que ele é o Tio Chico. Bom, cara. Essa Família Adams tem que ser a FGCast pra gente mostrar pro mundo quem é a Vandinha de verdade. A verdadeira Vandinha. É a menina desse filme. Eu ainda não assisti a série da Vandinha. Meu sobrinho assistiu, adorou, cara. Não, dizem que é muito boa. Não é ruim, não é ruim. Não é ruim, é bom. É tipo esse, né, cara? É que a menina... A menina... Tá na moda. Tá no pânico, né? Tá no pânico mesmo. Tá no pânico. Excelente. Ele também estava em Piranha 3 DD. O Piranha 2. Essa nova. É, boleto. Estava no Sin City, a Dama Fatal. No segundo Sin City. E, recentemente, o pessoal pôde ver ele aparecendo lá, tudo perrado no Mandaloriano, né? Que ele aparece. Ele, o Jack Black. Ah, eu não vi, cara. Eu não vi, cara. A última temporada eu não vi. É da terceira que tá, né, agora? É da terceira. Meu coelho trabalha nessa série. Ele falou. E aí, gostou do Mandalore? Eu falei, gostei, mas não vi, cara. Eu tava vendo daqui a pouco... Peraí, o doutor tá aí também, largado aí? Começa a aparecer Jack Black, Lias. Como vocês puderam entender, ele tá vivo e tá bem, tá? Apesar de estar bem velho e tá vivo, tá trabalhando. Aliás, nesse filme aqui ninguém morreu. Eu quero falar aqui, então, do par romântico do doutor Brown. A nossa querida Clara Clayton. Tem esse nome. Clara Clayton, nome de personagem de história em quadrinho. Personagem da Marvel. Mas ela é a Mary Stimburgen. Stimburgen. Que é a Maria Hambúrguer no Vapor, para dela. Stimburgen. Isso. Stimburgen. Maria Hambúrguer no Vapor. Ela não fez uma porra nenhuma nessa vida, a não ser de Volta para o Futuro 3, certo? Atriz Oscarizada. Ah, meu Deus. Vendedora do Oscar de Atriz Coadjuvante por Melvin Howard, em 1980. Quem diria, hein? Academy Award winner. Winner. Não é indicada apenas. Winner. Nunca ouvi falar. Além disso, como eu citei, ela tava com a corda no pescoço, né? Que ela faz o par romântico do Jack Nichols. Ela tá num filme de ficção científica muito bacana, que é Um Século em 43 Minutos. Quanto tempo dura esse filme? Não chega a duas horas. É um filme mentiroso. O filme devia durar 43 minutos. É igual aquele História Sem Fim, que é uma picaretagem da história do cinema. Aquela porra acaba. O H.G. Wells, o cara que escreveu o livro da Máquina do Tempo, ele inventa uma máquina do tempo. E ele consegue vir pro presente. O presente, no caso, 1978, né? O presente. Ontem. Só que junto vem Jack Estripador. Então, é o H.G. Wells tentando deter o Jack Estripador no final dos anos 70, entendeu? Sim, 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 sim. Além disso, ela estava em O Tiro Que Não Saiu Pela Colatra, Parenthood. Não gosto. Steve Martin. É minha boa. Steve Martin. Também não acho legal esse filme, não. Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, com o Johnny Depp e o Leonardo DiCaprio. Philadelphia, né? Tom Hanks e o Denzel Washington. Então, Nixon, que ela faz a mãe do Nixon, né? Nossa senhora. E um do Andy em Nova York, com o Will Ferrell. Nunca vi Elf. Nunca vi. Todo mundo fala que esse filme é bom. Eu nunca vi. Eu tenho uma birra com o Will Ferrell. Eu sei. Você tem uma birra com o Will Ferrell. Eu não acho esse um dos melhores filmes do Will Ferrell, não. Todo mundo fala bem e eu... É, ok. Mas nada demais. Muito bem. Então, Maria Bugha no Vapor já foi. E nós vamos falar do Biff. De novo, esse é o cara que está em De Volta para o Futuro 1, De Volta para o Futuro 2, De Volta para o Futuro 3. Tom Wilson. Tem uma foto dele no filme e uma foto dele recente. Eu posso dizer que ele é o cara mais que envelheceu melhor em toda essa franquia até agora. Até agora é ele, né? Até agora. É interaço, rapaz. Só para constar, ele esteve em Action Jackson com o nosso querido Carl Clements. Muita gente perdeu esse filme na Viercast, hein? Também esteve em O Desinformante com o Matt Damon. Eu achei um filminho bem caído. E recentemente eu vi ele no Lendas do Amanhã. Ele faz um militar. Então, no início, quando ele aparece de início, ele parece meio bife, né? Meio escroto. Aí depois ele dá uma maciada. Tá um gato. Aliás, um gato. Eu quero aproveitar. Superchat aqui do Leandro Sima. Boa noite, trio. Chegando agora. Doutor Brown está melhor que o Michael J. Fox hoje em dia. Assustador. Claro, né, cara? O cara está com uma doença degenerativa. Aliás, adorei esse episódio do Mandaloriano. Abraços. Não dá spoiler do Mandaloriano que um dia eu vou ver ainda. Obrigado pelo superchat, Leandro Sima. Eu vi os dois primeiros. Eu vou ver. Valeu, Leandro. É isso aí. Belo cabelo. Belo cabelo mesmo. Cabelo. Cabelo. Posso seguir aqui? Eu quero falar do nosso próximo, tá? Agora sim. Eu falei que ele era o que melhor envelheceu até agora porque nós temos a Betinha Sapato, meu amigo. Elizabeth Chul. Leandro. Leandro. Elizabeth Chul, Leandro. Ah! Ah, e esse roupão e a Elizabeth Chul aí, né? Eu falei para a minha esposa que nós ainda vamos para Las Vegas. Sim. Vamos pegar aquele hotel de beira de estrada com piscina. Não com as práticas sujas, só com as práticas sujas. E eu vou refazer aquela cena onde ele bebe whisky. Whisky. Sabemos do que você está falando. Aliás, ó, dica, hein? Depois do próximo FTC Cast é a escolha do Leandro, hein? É. O que vem por aí. Mas, ó, vamos lá. Elizabeth Chul. Ele é um sapato fantástico, né, cara? Amo essa mulher. Indicada ao Oscar, o despedido em Las Vegas. Sim. Tá? Já esteve aqui nos FGCast de Volta para o Futuro 2. Claro. O Homem Sem Sombra, Piranha 3D e Karate Kid. Só filmaço. Só filmaço. Falei errado, Leandro. Vamos lá. Além disso, ela também esteve em Uma Noite de Aventuras. Que vai ser a FGCast. Se a gente não colocar, eu coloco. Fica a dica. Eu amo esse filme. Coquetel, que eu acho uma bosta. Aquele que eu tomo dois. O LP era bom. O LP era legal. Já contei a história que eu trabalhava na locadora e tinha um filme chamado Coquetel. Eu já contei a história, né? Um dia eu conto. Um dia eu conto. Se eu contei o PH, vai me lembrar aqui qual é o episódio que eu contei e em que minuto. Porque eles sabem todos de qual. Ela esteve em O Santo com o Val Kilmer. Não. E também é um filme bem caidaço. Desconstruindo o Harry, do Woody Allen. Amigo Oculto com o Robert De Niro, que é outra fria. Eu lembro que eu senti medo quando eu vi esse filme da primeira vez. Não sei se é bom, mas eu senti medo. Ela faz uma participação bem legal num filme que é bem maneiro, chamado Perder. Perdendo a noção. O nome original é Hamlet 2. É a história de um professor que pega uma casa desajustada, está dando aula de teatro. Só que a aula de teatro dele é adaptar filme do cinema. E ele tem a grande ideia de escrever uma sequência para Hamlet, onde entra até Cristo na história. O problema é esse nome em português. Isso aí afasta, cara. É, mas é bom, viu? Eu assisti. É bem legal. Aí, eu esteve em Desejo de Matar com Bruce Willis. É, é meio que sacana. Tem saída do cinema, não é problema. É, eu não gostei. Está em The Boys, né? Na série do The Boys. Primeira temporada do The Boys, onde ela está maravilhosa. Caraca, caraca, velho. E voltou a fazer o papel dela de Karate Kid em Cobra Kai. Cobra Kai, exatamente. Ó, The Boys. Quem não assistiu nada nessa vida, só tem tempo para assistir uma coisa. Assista The Boys. Só isso que eu falo. Primeira temporada, tem tempo de assistir a primeira, segunda, terceira. E com a greve dos roteiristas, vai demorar para mim. Diga, Léo. Só para avisar, o Fábio Willian e o César Augusto já estão no grupo lá. E já estão pegando a lista de cabida de braço para fazer os votos. Quem virar membro, manda mensagem que eu já estou botando no grupo. E pode até escrever o comentário, já que a gente vai ler no final aqui também. Vem você também para esse grupinho secreto de quem ajuda a financiar. E gente, eu não ia falar de mais ninguém, então acho que a gente fechou aqui. Mas teve um guri que entrou para a história. Então eu preciso falar do Verne, né? Tem aqui um gif animadinho do momento clássico do Verne. E dele hoje, completamente cal. A carreira dele não decolou, né, Paradela? Esse menininho que muita gente chama de Verne e não de Verne por causa dessa trollagem que ele fez. Quem que é o menino? Quem que é o menino? A gente vai explicar isso. Ah, o moleque é do final do filme? É, o moleque é do final do filme. Moleque do final do filme. É, Paradela, eu quero que você me fale de Daniel Evans, Paradela. Onde está esse sujeito hoje, Paradela? Eu não percebi essa... Olha o lixo, olha o lixo. O lixo, o lixo. Cobral, cobrral. Olha lá. Morde, morde, pede! Não está em nenhum lugar. Lugar nenhum, né, cara? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Ó, eu queria só fazer uma pequena... Vamos dizer assim, reparação histórica. Aqui. Tá? Hoje eu estava agoniado com essa cena. E eu fui pesquisar na internet. Tá? Entrei em fóruns. Zapiei. Fãs da trilogia de Volta para o Futuro discutindo especificamente essa cena. Espera aí que o Leonardo Barbosa Matins colocou aqui no superchat. Comecei a assistir The Boys recentemente. Excelente. A Betinha está uma baita mil. Cara, essa mulher é a coisa mais linda do mundo. E The Boys é uma das melhores séries que eu vi nos últimos, sei lá, 20 anos. Assistam. Assistam. Bom, deixa só eu fazer aqui uma reparação histórica com o nosso querido. Obrigado para o superchat. O Daniel Evans, tá? Ele nunca deu uma declaração oficial a respeito dessa cena. Até porque ele era muito pequeno. Nem se lembra disso, tá? Mas pelo que o pessoal fala, eu vi uma teoria. E eu tendo a concordar com essa teoria. Que isso que vocês estão vendo aqui não é um menino, apesar da carinha dele assim. Não é um menino picareta falando, olha a câmera, olha para o meu pênis. Tá? Porque não é isso. Não, tá bem. Fala bem. O que ele estava sinalizando ali era o que eles estavam dizendo, tá? Que era uma criança inocente avisando alguém da produção que ele ou tinha feito xixi nas calças ou estava com vontade de fazer xixi. Então, ele sinalizou para a produção que ele estava fazendo xixi nas calças. Porque eles estavam ali esperando muito tempo para gravar e tal. E era uma criança pequena. Eu tendo a acreditar nessa teoria. Eu tendo a concordar com isso também. Na hora que eu vejo que ele está fazendo assim, aí a câmera começa a mexer. Eu não sabia se um menino estava dando uma becha para a câmera. Mas, cara, você botar, deixar uma criança. De quatro anos. Sei lá, assim, em quatro anos de idade, dar deixa para a câmera é algo de insano, né? Não, eu li essa teoria hoje e eu passei a... Não jogo mais o rapaz. Eu acho que é uma criança pequena falando, tio, fiz xixi na calça. Alguma coisa assim. Ou estou com vontade, gente. Vamos com isso. Ou estou com dor aqui. Ou estou com vontade de fazer xixi. Alguma coisa assim. Vamos lá, cara. Então, ó, se alguém aqui xingou o Daniel Evers por causa disso, falando que é um picareta, eu acho que ele era muito novinho para ter essa maldade no coração. É. E está valendo. A cara dele está assim, talvez porque ele está fazendo força para segurar o xixi, entendeu? Para segurar. Não é um picareta. Está segurando ali. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Você está no meio do negócio, aquela puta vontade de mijar e não pode, né? Exato. Você está rezando. Rezando para o elevador chegar logo. Você, uma das mil pessoas que ouve o FGC no MP3 e não deu like lá, não avaliou no negócio, saiba que se você vier para o YouTube agora, você consegue ver a cena, lembrar do que a gente está falando e julgar por você mesmo, tá? Se o menino fez por mal ou se ele está... Se ele quisesse fazer o número 2, o que ele faria? Qualquer mensagem. O que ele faria? Uma baita cagada. Basicamente é isso. Então é isso, gente. Gente, esses são os atores e atrizes que ficaram famosos, ou nem tanto, como o nosso querido Daniel Evans. Então, amiguinho, eu tenho 50 likes aí, gente. Por favor, gente, por favor, deixe um like. Só rapidinho. Diga, Prasela. Mas, gente, você quer citar? É só lembrar que a Lea Thompson volta, né? Faz um papel pequenininho, mas é a atriz que fez, a mãe do Mardi, né? Vamos falar sobre isso. Essa atriz não podia estar nesse filme. Ela não podia estar nesse filme. Mas vamos. Depois eu explico, quando a gente chegar na cena, eu explico até por que que ela estava ali, o que faria sentido, mas ficou estranho porque deu ruim durante a produção. Mas aí eu explico. Lembrando também, o ator que faz o Jimmy Olsen, ou que faz o irmão do Marty McFly, o Mark McClure, é o mesmo ator que faz o Jimmy Olsen de Superman. O James Tolkan, que é o Strickland, que está no De Volta para o Futuro 1, 2, e aqui ele faz um antepassado do Strickland. É o Bedell. É o Bedell. E aqui ele é o xerife. Ele também é o cara lá do porta-aviões no Top Gun, no início do Top Gun, no início e do fim. O deputy, o assistente de xerife, vamos dizer assim, que chega no final e prende os caras é o Donovan Scott, é o gordinho da Academia de Polícia, do primeiro. E é claro, o filme tem a participação do nosso querido Flea, do Red Hot Chili Peppers. E da banda Zizi Top. Você vai falar do Red Hot Chili Peppers e fala do Zizi Top. Com música, se no primeiro tinha música e participação do Rio e o Leos, aqui tem música e participação do Zizi Top, né? Que é uma evolução, certo? E lembrando, lembrando, Spielberg que produziu esse filme, né? O grande Spielberg, o Frank Marshall... O filme é que tem o Toque de Midas, cara. O Spielberg é foda, ele é fantástico. Agora sim, spoilers de De Volta para o Futuro 3. Ah, nunca vi! Cara, na boa. Na boa. Qual é o seu problema, cara? Qual é o seu problema? Tá lá na Star, né? Que tá no Star, né? Tá no Star. Eu vi na Prime. Eu vi na Prime. Acho que tá nas dois. Tá nas dois. Tá nas dois. Então, meus amigos, eu vou dar spoiler pra você de De Volta para o Futuro 3. Na verdade, eu me sinto até meio bobo comentando esse filme, porque assim... Tá nos dois. Todo mundo já viu. Todo mundo já sabe o que acontece. Todo mundo já tem o filme inteiro na cabeça. Ou você não tá no nível de maturidade cinematográfica que deveria estar. O filme e a música. Todo mundo já sabe. Então vamos encerrar o que é. Mas eu quero comentar algumas cenas com vocês. Então vou dar uma passada rápida aqui pelo que acontece no filme, tá? Lembrando, o filme foi gravado junto com o segundo filme. Eles gravaram os dois filmes ao mesmo tempo. Lançaram o próximo do outro pra conseguir mais grana, pelo que o Paradara já explicou. Então, Paradara, só pra entender, gravado ao mesmo tempo, quer dizer que eles gravam algumas cenas do 3 junto com o 2? Ou eles fazem uma sequência? Nem desmobilizam. É, não desmobiliza. A produção continua. Mas é claro, o 3... Fazer o 2 e depois o 3. A maior parte do 3 eles filmaram depois. O que acontece? Pelo visto. O que eles fizeram? Depende... Depende da... Tudo depende de agenda. Agenda dos atores. Agenda de locações. Porque estúdio ou cidade cenográfica é coisa que você já tem. Então isso já independe. Então você precisa ficar a cargo da agenda dos atores e agenda... Mas, por exemplo, aquela cena que ele bota a Elisabeth Chupa dormir na varanda. Depois ele chega a dar um beijo na ele e fala... Foi gravado agora no mesmo. Foi gravado junto, ele só troca de roupa, põe ali a roupa do princípio e vai lá e dá um beijo na ele. Não tem porque trazer a vida de volta, né? É a única cena que eles gravaram do 3 antes de terminar as gravações do 2. Então eles só gravaram isso do 3. É, porque depois tem que mudar a locação e tudo mais. Não, e aí depois eles vão pro oeste, né? Então eles gravaram tudo que é do presente, né? Que é o único ponto que envolve a Elisabeth Chupa. São duas cenas no 3. É ela despertando e aí o final com... Ela despertando. Aquela mulher desperta coisas em mim que eu não quero nem comentar aqui. Onde tem Elisabeth Chupa, o filme ganha um ponto. Aí depois disso, o que acontece? Aí você tem que ficar lá no OES, na cidade cenográfica, dentro dos estúdios. Você tem figurino. Então aí já joga pra esse lado, entendeu? Quando a gente fez o FGCast Karate Kid, eu falei de Elisabeth Chupa. A gente ainda tinha músicas. Eu botei uma música romântica. E o Leandro passou uns 10 minutos falando sobre o quanto ele ama aquela mulher. Quem não ouviu ainda do FGCast, procure aí. Acho que o YouTube já derrubou a parte da música. Mas quem tiver ele no Spotify, escuta lá que tá muito legal. Só pra completar, então o que eles devem ter feito? Eles gravaram a cena da Elisabeth Chupa ali. Aí depois eles devem ter passado pra gravar todas as cenas de 1955. Tanto do 2 quanto do 3. Cenas que eles têm em 55. E aí depois... Depois vamos pra terra. Vamos lá meter a cara na terra. Bom, começa mostrando o final do primeiro filme. Que é o final do segundo filme. Que é o começo do terceiro filme. Que é o clássico do doutor deslizando lá do relógio. É a única cena que tem nos 3, né? Passa em todas essas cenas e tal. E aí quando ele termina de mandar o cara de volta pro futuro no primeiro filme. Aparece o cara de novo falando, deu merda, tô aqui de novo. É meio confuso, mas... Muito legal, cara. Nem tanto, porque se a gente lembrar do filme 2... Não é confuso, eu assisti o 2, entendeu? Eu assisti o 2, então não é confuso. Quem lembra do segundo filme, sabe? Termina com ele... Ele queima lá o almanac, né? Com isso ele resolve o futuro do bife rico. Ele acaba com o futuro do bife. E o DeLorean tá lá voando e tal. E aí o raio atinge o DeLorean. E o doutor... Vai parar na puta que eu pariu. Né? Oi, Paraná. Eu lembrei de uma coisa. Sabe quem não deve... Sabe quem deve ter ficado perdido? Mas... Cara... Meu pai. Porque eu fui assistir o... Eu tinha assistido o De Volta pro Futuro em IHS. Aí depois eu aluguei de novo. E eu e meu irmão assistimos o De Volta pro Futuro. A gente assistiu várias e várias vezes. Passou na Globo, eu gravei. Todo mundo assistiu várias e várias vezes. Passou na Globo, eu gravei. A gente assistia e reassistia. Então eu e meu irmão... A gente sabia o De Volta pro Futuro de Quais são o Tiago. Agora, o Paulo Pimentel. Ah, vai passar o 2 nos cinemas. Fui eu e o meu irmão. E quem levou a gente foi o cara que era sócio do meu pai. À época... Ele levou. Porque meu pai tava trabalhando em São Paulo. O cara virou... Não, eu levo o 6 e tal. E a gente assistiu o 2. Eu vou dizer que você vai direto ao ponto. Você quer dizer que seu pai viu o 3 sem ver os outros 2. É isso que você quer dizer. É isso, cara. Fala isso, cara. Porque eu fui ver o 3 com os amigos meus. Lembra que eu falei que eu fui ver com os meus amigos? E meu irmão. Porra! Eu queria ver o 3. Aí meu pai me levou meu irmão pra ver o 3. Agora imagina o meu pai sentado. Eu tô assistindo. Começando a parte 3, cara. Ele não entende o que eu referi, mas ainda assim tem um filme ali. Dá pra assistir. É, o filme é bom. É, mas imagina no começo assim. Você fala, mas o que que está acontecendo, cara? Mas só lembrando. O segundo filme acaba com o DeLorean indo pro espaço. E o mate, puta, fudeu, fudeu. E chega um cara na chuva e fala, eu tenho uma carta pra você aqui. E ele entrega uma carta que estava guardada há 70 anos lá com eles no Correio. E o mate abre aquela carta de 70 anos debaixo da chuva e podia molhar e ele não conseguia ler porra nenhuma. Mas tudo bem. Ele consegue ler ali e tal a carta. E aí sim ele fala, porra, o doutor tá em 1885. 1885 do Velho Oeste. Beleza. Ele tá de boa, só que ele volta pra pedir ajuda pro doutor que tinha acabado de mandar o outro mate que tava lá no relógio. Então tinha dois mates McFly ali naquela linha do tempo. Um resolvendo o filme dois e um resolvendo o filme um. Então fica essa confusão toda aí. O doutor desmaia. Ah, meu Deus e tal. E aí acorda no dia seguinte na casa dele. Acha que foi todo um sonho e tá lá o Martin dormindo no sofá dele. E aí ele fala, ó. Ele deixou essa carta pra mim no Velho Oeste. Por quê? Quando ele foi, o raio quebrou o carro. Não tem como ele consertar porque não existe peça em 1885. Mas ele deixou aqui como faz pra consertar o carro e tal. Tá escondido numa caverna. A gente só tem que pegar o carro, consertar. E tá tudo bem. Eu volto pra 1885. De novo. E a gente segue a nossa vida. Só que tem um probleminha. Quando eles estão desenterrando o carro lá, eles acham uma lápide. Na lápide tá lá a morte do Brown. Cinco dias depois do Luiz. Uma semana depois que ele mandou a carta. Uma semaninha. Então ele fala assim, porra, o doutor morreu. O legal é que a lápide aparece ali, né? Morreu por 80 dólares. Os caras deixam detalhados ainda. Quem matou, qual o motivo, qual foi a data. Tudo certinho que é pra facilitar, né? Aí, beleza. Ele fala, então, eu vou voltar pro Velho Oeste e vou salvar você. Aí o doutor Brown, claro, concorda com isso. Eu salvo você. Isso, aquele papo dele do primeiro filme de não mexa com... Ah, mas o cara morreu, né, cara? Aí viram, né, cara? Eu vou morrer. Aí muda, né? Mas ele tenta. Vai lá, salva e volta, né? Vamos seguir. Aí, beleza. O DeLorean tá consertado. É muito legal o DeLorean com aquela faixa branca no pneu, né? Que eles pegam o que tinha de carro na época, né, cara? E eles vão pra um drive-in abandonado e tem aquela cena clássica com os índios pintados na parede que ele acelera e aí troca o índio por índio, né, cara? É legal que eles montaram um drive-in de mentirinha no Monument Valley, né? Que é o cenário onde... Opa, peraí, para tudo. Deixa eu ler aqui que nós temos dois superchats. Um do nosso querido membro, Leandro Silva Camargo, grande Leandrão, anda sumido, hein? Seja bem-vindo de volta. Leandrão não sumiu nada, ele tá maratonando, tá vendo? Ele tá maratonando, ele assistiu o Comboio do Terror. Ele tá maratonando, viu Dêmonos, um e o dois, e viu o Comboio do Terror. Desculpa por isso, Leandrão. Depois vai comentar lá nos meus vídeos, tá camofada, velho. É isso aí. E ele tá vendo tudo com os DVD, velho. E ele mandou um superchat aqui pra dizer, detalhe, nessa época aí tinham quatro DeLoreans em 1955. É porque ele vai acumulando carro ali, né, naquela época. Vai acumulando, né? É, tinha um monte, né? E aí o Rafael Perga mandou aqui um superchat pra falar. Leandro falando que o maior azul da Elizabeth Chuna, FGCast 98, ao som de Carry Europe. Todo bobo e apaixonado. É isso aí, cara. Foda, velho. Foda, deu vontade de ouvir agora, cara. Sensacional. Putz, cara. Putz, cara. Putz. Muito bem. Obrigado pelo superchat, Leandro. Obrigado pelo superchat, P.H. Que filme. Que mulher. Que mulher. Que filme. Então, eles estão no drive-in porque é um lugar plano. Ele fala, aqui é um lugar que eu garanto que você vai voltar pro Velho Oeste e não vai ter uma árvore na sua frente quando você chegar lá. Que nem no primeiro filme, né? Que ele bate, certamente. Ele bate na árvore. Mas é legal que eles montaram esse drive-in no Monumento Valley, que é o cenário onde o John Ford gravava os Westens dele, né? A partir do tempo das diligências, ele sempre gravava nesse local. É, mas é com aquelas montanhas, sabe? Você vê essas montanhas, elas são específicas. O Spielberg gravou o início da última cruzada ali, pra homenagear o John Ford, né? O Spielberg e o Zemeck são filhos, né? Do John Ford. Então, eles eu entendo, por exemplo. Porque eles cresceram vendo isso. Agora você começou a gostar de Westens depois de velho. Isso hoje, pra mim, explodiu minha cabeça. Depois você vai me explicar isso. Bom, mas assim, tanto que eu acredito que eles decidiram ir. pro fazer um filme no Velho Oeste. Até porque o Zemeck falou, cara, eu nunca vou conseguir fazer um filme no Velho Oeste. Então, vamos aproveitar isso, né? Vamos fazer agora, né? Tudo que a gente queria fazer, sabe? Ir no cenário que o John Ford fazia. Fazer todos os clichêzinhos e tirar sarro dos clichês do Velho Oeste. É igual a dançada no filme do filme, em Paris. O cara pega a verba dos outros e vai curtir os sonhos. Bom, ele dá de cara com os índios, esconde o carro numa... Os índios e os homens brancos matando índios escondem o carro numa caverna. E aí a gente vê que o tanque de combustível foi furado com uma flecha. Flecha forte pra cacete. O DeLore é um carro merda, mas essa flecha é forte pra cacete. Ela furou a lataria do DeLore. Fudeu com o combustível do cara. E do nada tem um urso, cara. Um urso pardo no meio do deserto do Arizona. Não sei como os caras acharam isso, mas tem um urso lá. Só pra fazer uma piadinha pra mais de sair correndo. Ele foge e chega justo na fazenda de quem? Dos McFly. O tataravô dele bate, esmaia. E aí nós temos a mesma cena do primeiro filme, da mãe dele acordando ele. Só que agora ele tá na fazenda McFly. Aí vem o ponto que eu vou querer uma explicação aqui para o DeLore. Eu duvido você me convencer. McFly é o nome do pai dele. Que o cara fala, é McFly, tem alguém aí, McFly. Beleza, beleza. O tatarataratataravô dele, ser idêntico ao Martin, tudo bem, passa. Agora, ele ser casado com uma mulher idêntica à mulher que o McFly, depois de três gerações, achou pra casar, não faz o menor sentido, cara. É a tampa da panela que é parecida, velho. A ideia, né? Não tem o menor sentido isso. A ideia inicial que era o seguinte, né? Eles iam aproveitar e fazer a brincadeira de ser sempre o mesmo casal. Ser a Lea Thompson e o Crispin Glover, que fez o pai no primeiro filme. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a brincadeira deles era fazer sempre esse mesmo casal. O cara babaca não foi participar mais, amigo. Não faz sentido, mas a brincadeira é essa. Era pra ser sempre o mesmo casal. Então, você tinha o Crispin Glover e ia aparecer no futuro, no dois. E no três, era ele que ia fazer o papel que no final o Michael D. Fox acabou fazendo. Por quê? Porque teve os problemas ali de grana, teve os problemas com o produtor e tal. Foi uma treta o Crispin Glover. Não, pode fazer. Você tá contando por quê? Isso aí tudo a gente já falou no primeiro filme. Você tá contando por quê que não é ele e tal. Mas não faz sentido eles se casarem com ele. Ou eles têm um gosto muito parecido e acharam mulheres muito iguais. É, a ideia era essa. Ou o pior de tudo. O pai e a mãe do Martin McFly são primos. Porque eles são bisnetos do mesmo casal. Que se separaram, acabaram se encontrando novamente e se casaram. Então, o Martin é filho de primos, cara. Isso não é legal. Isso não é saudável. Não é saudável, bicho. Isso é um irlandês, cara. Mas o fato é o seguinte. Era pra ser o Crispin Glover, né? Então, a ideia, a piada em si era repetir sempre o mesmo casal. O casal do primeiro filme tá lá no segundo no futuro. E, ó, os anos tempos passados é vivido pelo mesmo casal. Ah, que bacana. Só que deu ruim porque... É, o clássico não pensa muito. Não pensa muito. É, só porque deu ruim porque o Crispin Glover não topou fazer. Aí, de repente, é o Martin McFly, é o próprio Michael J. Fox com o Aliatone. Você fala... Tá meio estranho isso. Um abraço pro pessoal da quinta série aqui. Os Pereiras da quinta série aqui no Chef. Olha só. Ele se apresenta pra ela como Clint Eastwood, né? No outro ele era o Kevin Kline, né? Esse ele é o Clint Eastwood, né? Tá no Velho Oeste, afinal de contas, tal. Bebe aquela água limpinha na fazenda dos McFly, né? Eu achei isso legal porque é uma representação real, né? Do Velho Oeste, né? Aquela água... Eu gosto também da hora que ele vai comer, cara. Ele começa com os pias, os chumbis. As balas, as balinhas do... E no dia seguinte, ele sai pra passear e nós vemos o nascimento de Rio Vale, os caras construindo a torre do relógio, tal. E é legal... E é legal que quando ele chega em Rio Vale, a câmera tá por baixo e a câmera sobe. E ela faz o mesmo movimento de câmera que você tem no Era Uma Vez no Oeste. Que é quando a Cláudia Cardinale chega no trem, ela entra na estação, aí quando ela vai sair da estação, a câmera sobe e aí revela a cidadezinha. É o mesmo movimento. Talvez tenha sido uma homenagem, talvez só uma coincidência. Talvez? Nunca saberemos o Paraná. Talvez, com certeza. Esse filme é um filme pouco importante. E aí o Bife chega, ele vai num salão, né? Beber água, o cara fala Água? Bega do cavalo ali. Aqui a gente serve um uísque, tá aqui essa porra e tal. E aí chega o Bife e confunde ele com um tataravão. É cheio de referências entre os filmes, né? No 2 também o Bife chega e confunde, no 1 também. Não só isso, né? As próprias localizações. Então, por exemplo, onde era a concessionária, que vendia, que em 1985 vendia Toyota, no passado vendia, eu não lembro a marca do carro que eles vendiam em 1955, mas ali é o cara vendendo cavalo. E é o mesmo nome. Então, tipo, o antepassado vendia cavalo. Eu não peguei essas coisas. As pessoas não evoluem. O cara lá que cuida do esterco é o mesmo nome de família. É a mesma família cuidando de esterco até 1955. Mas não tinha o prefeito. O prefeito era outro, né? Aí a gente sabe até porquê. Você não ia ter um negro em 1885 com um cargo político, né? Eles eram escravos. Pô, em 1955 o cara falou, os negros falaram. Já foi difícil? É, é. Os Estados Unidos até hoje isso é difícil. E aí os caras olham os dentes brancos dele, né? É muito legal. O salão é no mesmo lugar que era a lanchonete de 1955, a academia de ginástica de 1985 e o café dos anos 80 do futuro. É no mesmo lugarzinho. Aí os caras olham os dentes do Mike e falam, que dente branco é esse? E esse sapato Nick aí? Que coisa estranha é isso? E aí ele fala, você é o cachorro louco! Aí pronto, né? Aquele silêncio no ar, né? Ele fica putaço, fala, dança! Aí o cara dança, faz um walk, é muito engraçado. Aí ainda termina jogando o cuspe de tabaco na cara dele e tal. Muito bom, muito bom. Fudeu. O McFly vai morrer. E aí temos a fuga, né? Que também é uma repetição, só que ele não tem skate pra roubar e aí ele se pode ir relaçado. O que eu gosto nesse filme é que, diferente dos outros, ali ele... Se nos outros ele já era um peixe fora... Ali ele já era um peixe fora d'água... No oeste ele tá ferrado. Ele não tem skate, não tem nada. Ele vai se ferrar. Ele sabe atirar por causa dos videogames, né? Sim, mas ali, por exemplo, naquela cena ali, ele ia se ferrar. Ele ia se ferrar? Não, ele se ferrou. Ele quase se ferrou. Porque o cara enforcou o McFly e o ator quase morreu. Segundo o filme, a gente já falou disso aqui na FGC, segundo o filme que tem uma cena de enforcamento que quase dá merda. A gente falou disso no A Múmia. A Múmia, é. Ele quase morreu. Ou seja... Ele apagou. Para de inventar essa merda. Porque fizeram lá a cena de forca com um dispositivo de segurança nas costas, falhou e o ator chegou a desmaiar. O Miguel Raposa apagou e ele quase morreu ali mesmo. Ou seja, essas coisas podem ser do gatilho até da doença, né, cara? O Michael J. Fox falou que o gatilho da doença era o quanto ele festejava na época. Tanto que ele bebia, tanto que ele... É, não sei. Eu não sei o que causa, Pax. Eu acho que é uma coisa genética, né? Eu imagino que seja. É, mas você tem alguns gatilhos. Você tem algo... Essa bebê pra cacete ajuda, entendeu? Bom, ele ia morrer, o Dr. Brown chega a dar um tiro bem na corda, porque ele tem lá um equipamento... Uma super arma que ele tem ali, né, cara? Uma sniper fodaça pra época. E aí... Tem os homens em conflito. Vocês estão lembrados? Não? O Clint é isso. Dá o tiro no cara que tá enforcado pra atirar. É, tem essa referência. Coincidência, Paradel. Pode ser. Coincidência, claro. E aí ele fala, você me deve dinheiro, porque você botou a ferradura no meu cavalo e a ferradura soltou. Ele fala, você não me pagou, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas o bicho tá puto, né? E ele jura o Dr. Brown de morte. Ele fala, cuidado pra não tomar um tiro com a nossa... A história é muito boa. Não, você tá devendo. Por quê? Porque eu... Traz o cavalo de volta. Não, eu matei o cavalo. Por isso você tá me devendo. Que puto e matei o cavalo. E aí o mate... É, ele se cumprimenta e tal. Falou, eu falei pra você não vir. Aí o matei falou, eu vim porque, ó, você vai morrer, cara. Cinco dias. Quando eu tiro na escola, ele fala, puta, era melhor eu ter pago os 80 contos pra ele. Se eu soubesse disso, né? Mas ele fala, então beleza. Então que se foda. A gente vai embora. E ele mostra lá, o que tem lá, né? Deixou a querida amada Clara. Ele fala, que Clara? Eu não conheço Clara. E aí chega o prefeito e fala, ó, vai buscar a Clara na estação. Aí ele fala, não, não vou. Não vou dar o migué. A gente vai embora. Mas o destino, mas o destino junta os corações. A ideia do Brown era, claro que se foda, eu vou me picar daqui que eu vou morrer no sábado. Eu vou conhecer ela. Mas temos um problema, né? O amor, como ele falou, não tem ideia. O destino. Aí eu te pergunto uma coisa. O Brown ia, ele queria voltar pra 1985 junto com o Martin, certo? Mas esse é o Brown de 55, que foi parar no verdade. Não, é o Brown de 85. É, é o primeiro Brown. É o Brown que veio do futuro. É. É. O Brown de 55 é o que tá na torre do relógio lá, ajudando ele. Isso, é o que ajudou ele aí. Esse é o que veio no segundo filme, foi parar, foi pro futuro, voltou e tá ali. É verdade. O Brown veio. Porque o que acontece? Ele tá tão maquiado nesse filme, porque ele voltou pros anos 80, mas o personagem tá tão maquiado que ele pareceu ser o Brown jovem. Mas não. Não, mas essa é a ideia. Porque o que acontece? Ele estava maquiado no primeiro filme pra parecer mais velho. Não, em 85. Ele estava maquiado pra parecer mais velho. Tá. Porque como ele ia ficar mais tempo no filme em 55, você ia ver mais ele em 55, então não fazia sentido maquiar pra ficar novo. Fazia sentido maquiar só pra fazer a serinha de 85. Tudo bem. Quando você vai pro segundo filme, que tá o filme inteiro do lado do McFly, mas é o doutor de 85, o que eles fazem no segundo filme? Ah, eu fiz uma cirurgia plástica, eles tiraram 30 anos da minha cara. É, ele comenta que fez uma regeneração, um alinhamento facial lá. Aí você dispensa maquiagem, você não precisa mais... Mas ele tava muito maquiado nesse filme, cara. Não sei, não. Eu achei que ele tava muito maquiado. Não, ele tá com maquiagem de terra, né? De tentar passar queimado dos cobros, bronzeado, é isso. Mas não de... Eu achei a maquiagem dele bem carregada. Mas enfim, ele fez ali um alinhamento facial lá que tá na moda. E aí, beleza. Aí ele fala, tá, então vamos pegar o carro e vambora. Só que aí o cara fala, tudo bem, é só a gente passar no posto de gasolina, que tem um probleminha no tempo. Abastecer. Abastecer e vambora. Cara, você tá louco, não tem gasolina aqui, né? Beleza. Cara, assim, o Mr. Fusion tá lá, funciona, dá pra pôr lixo e ele vai. Só que o carro tem que chegar numa velocidade pra poder, né? 140, de cavalo não vai, vai até 50 cavalo. Eles mostram, eles puxando com os cavalos e tal. Mas eu preciso de gasolina pra ter velocidade. Precisa ter velocidade. Aí eles pensam em várias formas, tal, tenta cavalo, pensa em declive e tal, mas ele fala... Desde que é raladeira, né? É, ele fala um trem. Um trem vai ser. Aí eles vão falar com o maquinista, o maquinista falou, ó, talvez seja possível. Se for bem linha reta, se a caldeira tiver realmente muito, muito quente, talvez a gente consiga. Não tiver nenhum vagão atrás. É legal que quando ele tá falando com o maquinista, eles estão falando e ao fundo você vê o relógio sendo descarregado do trem. Sim, sim. O relógio que está sendo descarregado do trem. E qual que é? E qual é a hora que o relógio tá mostrando quando tá sendo descarregado? Pô, tá fora dela. Para com isso. Não sei. 10 e 4, a hora que caiu o raio, eles deixam a 10 e 4, a hora que caiu o raio. Eu sei que nessa hora aparece a menina ali atrás dele, enquanto eles estão conversando. Vocês vão ver o maquinista. Ele olha o mapa e ele fala assim, a gente vai pegar, vai desviar e vamos ali pra Ravina Clayton. O estranho que não chama Ravina Clayton ainda, né? E a câmera, ela vira, né? Ela tá assim, mostrando no doutor, aí o doutor anda e a câmera vira. Quando a câmera vira pra cá, o doutor tá aqui, você vê a câmera ali de costas. Ou seja, ela foi sozinha porque ele não foi buscar. Ela tá esperando quem vai buscar, né? Ela não sabe. Bom, aí beleza, eles vão até o local da Ravina e ele vê, olha, o trilho acaba aqui. Aí ele fala, cara, é só pensar em 4D, não se preocupe, o trilho acaba aqui, mas quando você voltar pra chegar em 85, tem trilho. Então, beleza, você só precisa garantir que você consegue. Cara, mas é um plano muito errado, cara. Porque é a mesma coisa da primeira cena dos tigres, dos índios, né? Não, você não vai matar os índios, o carro vai chegar na paredão. Não, era o primeiro filme que o carro vai e é bem onde ia ter o cinema. O Martin ia explodir com o carro no cinema. Tem que confiar muito no doutor pra fazer isso. Ele viu com o carro no cinema, né? Que era um cine pornô na época. É, tinha mudado no futuro. Mas assim, cara, ali ele ia morrer dependendo de um trem, chegar a uma velocidade que nunca chegou antes, no momento certinho, cara. Eu falava assim, cara... Isso é o momento que ele passa na trilha e exatamente no lugar que ele passa, tá um trem. Também poderia ser isso, acontece por pouco. Ou seja, fica em 85, eu dava um tiro nas costas do bife, ficava morando em 85, tá tudo certo, cara. Pra que arriscar tanto assim? Agora... Ele tem uma tchutchuca dormindo. Ah, é, ele deixou eles a betchu dormindo, aí vale tudo. A betchu se arrisca. Bem lembrado, aí vale qualquer coisa. Beleza. Fugiu, parada. Deixa eu seguir aqui. Foi, foi, foi. O que que acontece? A Clara aparece, tá? Porque ele não foi buscar ela lá no negócio. Mas quando eles estão olhando o trem, a Clara vem numa, numa carruaia, numa carroça desgovernada e ela vai morrer. Vai cair. Charrete. Charrete. Vai cair na ravina. E aí o doutor Brown, ali no auge da sua idade, ele dá uma de, né, herói de ação ali, vai atrás, salva a mulher. Vem saber quem é, salva a mulher. Por quê? Porque a história original, ele não estava lá, ela caía, por isso que chama a ravina Clayton, é óbvio, né? Exato. Ele salva ela e aí o que ele disse que não existia esse papo de amor à primeira vista, existe, eles se apaixonam, é a coisa mais linda do mundo e tal. E aí, beleza, ele fala assim, ó, ela convida ele pra ir num festival à noite. Cara, você tem uma coisa importante pra fazer, foca no trabalho, mas não, né? O amor, quem nunca fez merda com o amor? Quem não, quem não. Aí ele fala, vamos lá, eles vão pra festinha, tem inauguração no relógio. Ela vai, aí quando eles estão sozinhos, o doutor e o Marty, aí o Marty vira e fala, ah, mas o Marty se lembra, ah, é, todo moleque de escola sabe, é onde a professora, né, que era ela, caiu e morreu por isso. Porque ele fala, todo moleque tem o sonho de jogar uma professora ali, uma professora chata ali. Ou seja, o Brown, ele põe a mão na cabeça e fala, puta, eu já mudei o futuro. Mudei. E ele sabe que ela morre, e mesmo assim, que ele vai morrer se vai com ela. É, mas ele já sabe que ele sai se apaixonar por ela, e se ele fosse pensamento cientista que nem o Marty fala, ele já teria cortado já o lance pra nem se... Mas não é só isso, o fato dele ter salvado ela muda o futuro. Então pode ser que nem tenha mais o trilho quando ele conseguir voltar no filme, ele dá uma merda total ali. Tá se arriscando. Mas o importante é que eles vão no show, tiram a foto com o relógio, tem o show do Zizitop ali, que é tão sensacional. Tem o Zizitop ali. É o Zizitop tocando. Eu sabia que eles eram velhos, mas não sabia que era tão velho assim, 1835. Tá vendo? Porque é a barba branca, bicho. É. Eu não tenho barba branca. Ele testa a arma também, né? Testa a arma. Ele faz o mesmo lance de movimento que ele faz no videogame, no 2. Bom, tá tendo a dancinha, ele dança, o McFly lá falando que aprendeu a atirar no fliperama da 7-Eleven e tal, brincando e tal. O Biff chega e aparece o Bedell do primeiro filme, que é o delegado aqui, e fala assim, nada de armas. Aí ele tira as armas, só que ele tem um revolvinho que tem uma única bala no chapéu. E aí ele vai lá tirar as tretas com o Brown e tal. Ele ia matar o Brown, quando ele vai atirar, o cara joga um frisbee, né? Que é um prato chamado frisbee. Uma torta de metal lá na bacila ali. O estranho é que aí chega o cara e fala, que porra é essa aí, né? O xerife. Vamos parar de zona aí, que se tiver briga, vai ficar na cadeia 15 dias. Cara, o cara tinha acabado de dar um tiro no outro. Com centenas de testemunhas. Melhor é, gente, meu amigo. Dar um tiro é... Porra, brigar fica 15 dias. Dar um tiro no outro, não tem problema nenhum. Ele tinha que ter levado o Biff preso ali mesmo, mas ele não ia ter filme. A gente entende. Beleza. Delegado, tem uma cena aí que foi apagada, que tem no DVD. Eu acho que eu já vi isso em alguma versão. Mas é no momento mais pra frente, essa cena que você vai falar. Que o cara mata o delegado. O Biff mata o delegado. Ele mata o delegado. Isso. Mas é logo antes do duelo final. É triste. Não é triste isso, né, cara? Aquele cara... Na frente do filho. Na frente do filho. É, porque você falou no final do filme, o cara que leva o Biff preso é o outro, que é o gordinho lá. Por isso que aparece um gordinho prendendo ele. Esse cara não é o... Não é o Strickland. Ele mata o Strickland. Eles tiraram isso e falaram que é muito pesado o lance do delegado. Não, ele mata na frente do filho. É um negócio meio pesadão. É o Nerd West, né, cara? É, sim, sim. Mas dentro do que os caras estavam se propondo, o que é o De Volta para o Futuro, né? Não dá, né? Já pula o gordinho, né? Nesse momento o Biff chama... Já cai na rapina, vamos dizer assim, né? Já cai na rapina. O Biff chama o Mike para um duelo e ele fala, não, tá louco. Ele fala, por quê? Você é yellow, né? Chamou de... Cobarde. Covarde, yellow, né? Chamou de japonês. Chicken. Porque ele chama de chicken, né? Nosso filme era chicken. Mas ele tá no passado, né? Yellow é yellow belly, né? Barriga amarela era um termo lá de... Cobarde. Contrair. Mas ele aceita o duelo, mas ele pensa assim, pô, já vou ter ido embora. Ele vai ficar me procurando lá e não vai achar, né? Aí o tatara tatara voa dele e fala assim, ó... Esse papo aí, cara, para com essa merda. Tem o seu tatara tatara tio que morreu por causa de uma bobagem dessa, uma briga no bar e tal, né? Engole, engole sapo e pronto. É, deixa que... É o mesmo nome dele, né? Martin. Que também chamava Martin, é. E aí o Emmett Brown e a Clara estão apaixonados, ficam falando do Júlio Félix, se beijando, e tal. É a parte mais nhé do filme, né? Que é um romance... É, acho bonitinha essa parte, né? E uma coisa que eu gosto desse filme é que o Doutor Brown, no segundo filme, basicamente, ele ficou de chofer do Michael J. Fox, né? Do Martin. Você gosta daquele filme... Você gosta daquele filme da Meryl Streep e do Pintiço, né? Pô, aquele filme é do caramba. Romance de velho, cara. Eu sei que eu já tô na idade de curtir romance de velho, mas eu fico olhando romance de velho e falo... É um filme de um ponto de medo. Mas, no segundo filme, o Doutor, coitado, ele era basicamente o Valet do Martin, né? E um Valet ruim, né? Porque o carro é roubado uma hora ali, né? Mas, no terceiro, pelo menos o personagem cresce, né? Ele tem um drama. Cresce, mas pro romancezinho brega, eu achei... Ah, é um romance legal. Ah, brega. A gente tá no mundo de Spielberg, né, cara? O Spielberg não é o cara mais... Falta a aparecer um ET. Falta a aparecer um ET. Falta a aparecer um ET. É assim. Ia das oitenta ainda, né, cara? Manhã seguinte, o Martin acorda, vai treinar no espelho lá. Tá falando comigo? E aí, né? Bom dia! Bom dia do Michael. Olha lá no grupo do Telegram, lá, o pessoal já tá chamando mal já de... Ah, eu acho injusto. Sabe por quê? Eu acho injusto. Sabe por quê? Porque tem sempre como piorar. Pensa que poderia ter sido aquela bunda toda enchupada, parecida. Sendo o maracujá do Christopher Lloyd, né, cara? É, mas a bunda do Martin também não é nessas coisas, não. É meio mochinha. Bunda bonita é a do Van Damme. Nem percebeu, nem percebeu. A bunda do Van Damme no Soldado Universal. Quem não ouviu... Aquele maracujá chupada, assim, de gaveta. Quem não ouviu a FGCast em Soldado Universal, vejam lá. Eu e a Melina levamos cinco minutos debatendo as nádegas de Van Damme. Aquilo sim é uma bundinha. Olha o Maquimotif, né, que também teve a nota ponta do meu... Tem a bundinha do Schwarzer no Primeiro Exterminador também. Oh my gosh, oh my gosh. É, bichão. Bom, o Martin tá lá com a bunda ali fora, atirando no espelho e tal. A bunda, a bunda. E aí, ele sai na rua, todo mundo falando, parabéns, você vai enfrentar o bife e tal. E aí vem o Papa de Fundo lá, medir as medidas do caixão. Muito bom, né? O Brown chega... Tô medindo aqui. Pra quê? Pro seu caixão, velho. Ele ganha as armas. Ele ganha as armas. Falou, você pode usar as armas, você ganhou. Se você perder, eu pego de volta. Aliás, sabe o cara da arma? Sabe quem que ele é? Ele é o cowboy racista ali do Banzenoeste. Cara, que aleatório. Não vou lembrar disso, cara. Não vou lembrar disso. Mas assim, o legal é que o Brown acorda todo apaixonado. Quem viu Passarinho Verde, né? Tá na rua cantando. Igual Mulher Maravilha no primeiro filme. Tem um local shame ali, cara. Tem um local shame. Cara, 1885. A professorinha ali é bem avançada pra idade dela. Por isso que ela quer ir embora. Ela não quer ir embora. Ela tá envergonhada. Ela fez algo que, pô... Passou a mente pro doutor. Imagina, o cara vai embora, mas imagina se ele me deixa grávida. Eu tô em desgraça. Problema. Entendeu? Bom, mas aí ele fala assim, ó, deixa eu ver a foto de novo. Ainda tem a lápide na foto, mas não tá mais com o nome do Brown. Então ele falou, ó, alguém vai ser enterrado ali. Eu, talvez não, mas a lápide tá ali. Então, ó, alguém vai morrer. Pode ser você. Aí o cara fala, não, não, tudo bem. A gente vai embora e tal. O doutor fala, vai você. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu amo, tô apaixonado e tal. Aí o Matt convence ele que ele tem que ir embora. Mas ele dá um jeito. Você adotou. Você adotou. Ele fala, eu preciso me despedir dela pelo menos. E aí ele vai. Se despede. É uma cena triste. Ela fala, se você me ama, conta a verdade. Aí ele conta. Conta a verdade pra ela. Ele conta. Ele conta. Ela fala, eu entendo. Eu entendo que você acha que eu sou um idiota. Ela fala, é muito legal essa parte. Muito bom, muito bom, cara. E aí brigam, né? E ele sai e tem aquela atitude de homem. Que é como todo homem resolve seus problemas. Eu vou pro Mário. Enche a cara. Aqui nessa mesa de bar. Né? O Martin acorda na manhã seguinte. Vai buscar ele no boteco, né? E fala, tá bom, vambora. Aí ele vira o uísque e cai, né? Ele fala, quantos ele bebeu? Fala, primeiro. Um detalhe que a gente comentou que o uísque, ele sai fumaça, né, cara? Primeira vez que o Martin toma. É que nem desenho animado, cara. Sai fumaça. Põe na madeira, sai fumaça. Desenho animado vem depois, né? Que o cara faz um suco pra acordar, né? E aí o cara vai, nossa, sai correndo. Ele põe a pimenta maragueta ali, né? Em cima do coisa ali. Tabasco, né? É um suco de levanta de fundo. Tabasco. Mas é um vidrinho de tabasco clássico, né? É original. Tabasco original do bom. Bom, o bife chega nessa hora. Acha o Martin lá e fala, e aí, vamos lá? Aí ele olha pra foto de novo e tá lá. Clint Eastwood. Tá lá, velho. Fodeu. Fodeu, fodeu. Todo mundo fala, vai lá lutar, cara. Vai lá, se é covarde. E aí ele aprendeu a lição. Ele fala, ah, foda-se que vocês me chamam de covarde. Eu vou me picar daqui. Idiota, por que eu tenho que ligar pro que o idiota fala, certo? Aí ele sai correndo. Só que os capangas dele pegam o Brown de refém. E o Martin bate com a cara num negócio de metal. E aí todo mundo que ouviu o FGCast. Naquele esfogareiro de desanimado, né? Que eles fogam a lenha. E tem uma placa de metal. Todo mundo que ouviu o FGCast por um punhado de dólares. Eu acho que o FGCast, o que é a parada? 50? 50. 50. 50 por um punhado de dólares. Já sacou o que ele vai fazer. O que vai acontecer. E outra coisa. Essa cena aparece no 2. O Bife tá assistindo por um punhado de dólares. Ali que ele tá na banheira com as mulheres. No 85 alternativo. Tipo, ah, ele fez o colete à prova de bala. Ah, ah, ah. Mas o tatara, tatara, tatara dele caiu nessa. Mas beleza. Caiu nessa. A Clara, né? A Clara, né? Que tá com a vergonha de ter dormido com o cara que abandonou ela. Tá saindo da cidade. Mas ela ouve a fofoca, né? Porque tem as cocotas no trem comentando a vida dos outros. Ela ouve e fala, porra, ele tava sendo sincero. E ela volta pro amor dela, né? Enquanto tá tendo a cena do duelo. Porque o Martin, né? Ele vai matar o doutor se o Martin não vier. E aí, beleza. O Martin fala, eu não vou atirar em você. Ele fala, mas eu vou. Pá, não tira. Ele cai no chão. Ele solta até o revólver no chão, né? Ele tira o cinturão. E aí nós temos o Biff, né? Que vai lá ver ele morto. E tem o truque, né? Da placa. Ele dá um soco, ainda machuca a mão. E o Martin cobre ele de porrada baixinho. Na mão. Ele fala antes, vamos que nem homem. Vamos que nem luta de homem. Só que antes ele pega o negócio do forno, né? E dá na cara. Então a partir dali, cara... Começa com uma vantagem boa, né? É, o bicho já tá tordoadaço. Você esquece. E aí nós temos a referência aos dois... Referência a dois filmes. Porque ele dá um soco final e ele vira igual o cara do primeiro filme, quando leva o soco do George, né? Sim. E cai com a cara na merda, igual o cara do filme. É, do estrumbe. Ele cai de estrumbe. Ele cuspi... É um estrumbe meio verde, mas ela é bosta, né? Ele cuspindo a bosta. É um estrumbe mais puro, né? É, que nojo, cara. É meio verde. Eu achei meio... Beleza. Bom, o que acontece daí? Eles partem pro trem, né? Deixa o bicho lá. E parte pro trem. Roubam o trem. Conseguem botar ele no desvio. Aí chega o gordinho lá, que prende todo mundo ali. Prende os comparsas. E o bicho, né? Eles roubam o trem. Coloca no caminho da ravina. Então, começa a acelerar. Só que aí tem uma genialidade, genialidade de roteiro. Que o Dr. Brown, ele tem três tipos diferentes de lenha. O verde, o amarelo e o vermelho. Cores diferentes. Cores diferentes. O trem solta a fumaça diferente. Ele tem um medidor com as cores diferentes. É, é muito... Porque um trem acelerando é uma coisa chata. Então, eles criam, né? E ele tem um negócio que queima por etapa. Ele tem tudo isso. Ele coloca os três juntos e cada um vai estourar. Vai estourar na hora certa. E o medidor mostra exatamente a hora que vai estourar, que é pra você criar aquele acompanhamento. Atenção. Atenção, exato. Muito genial. Não faz sentido, mas é genial. Então, não. E detalhe, o doutor consegue tudo isso. Não consegue fazer gasolina. É, é, é. É, é. Você não tem uma refinaria, pô. Olha, olha, você tinha o carro velho guardado na caverna que o doutor guardou pro Marte pegar em 55. Tava lá, ele podia fazer, sabe? Mas, Paradeiro, antes disso, ele colocou o uísque e explodiu o motor do DeLorean. Então, não tem as peças de... Não, mas eu tô falando antes de fazer com o uísque, né? Já tinha. Tava lá. Ele tentou o mais prático primeiro e não deu. Bom, eles tão no trem, a mulher correndo atrás e aí, né, o trem explode o verde, explode o amarelo. A Clara sobe no trem. A Clara, ela chega, né, ela entra no celeiro do doutor Brown e ela vê toda a maquete. Ela vê a maquetezinha. Da máquina do tempo aí que ela fala Puta, ele não tava mentindo. Até então ela tava mentindo. Não tava. Ele é maluco e vai morrer na rabina. Aí ela vai atrás, né? Pra ver. Ela pega um cavalo e vai atrás. Mas ela subiu no trem e aí tem a cena tensa pra caralho, né? Que é o Martin no carro lá na frente. O doutor já ligou, né? Botou o trem ali na banguela. Ele tá indo pro carro. E a menina atrás, chamando ele. Ele não escuta, você fica puto. E aí ela tem a ideia de puxar o... Pô, né, tocar. E aí ele terceira, ela tá lá. Essa cena tensa pra caralho. Porque ele fala, vou voltar pra te pegar. A mina cai, fica de ponta cabeça, pendurada. Estoura, né? A segunda etapa. É, vai estourando as coisas. Estoura a terceira. Ela fica pendurada no trem e acaba de ponta cabeça. O trem já tá no vermelho, já tá milhão ali. O desfiladeiro chegando. E vai explodir a caldeira do trem. Detalhe. É, o carro chegando em 88, o trem pronto pra explodir. E aí o Martin tem a ideia brilhante de dar o hoverboard. Que tava ali no filme pra isso. Ah, foda-se. Pra isso. Foda-se o doutor e a menina. Eu não deixava não, cara. Não abro o mundo do meu hoverboard. Eu não vou deixar meu skate. Ele entrega, o doutor consegue pegar ela. E eles saem. E o Martin volta pra 1985. Claro que os cálculos eram todos perfeitos. O trem cai, faz uma explosão sensacional lá embaixo e tal. Ficou. O Martin em 85 e o doutor... O trem explodindo e agora é uma maquete. É só maquete mesmo, né? É um trem menorzinho. É, o trem era uma maquete. O trem era uma maquete. Tem um filme que destruiram o trem mesmo, não tem? Um filme que destruiram o trem? Ah, vários. Cara, o Ponte do Rio Kwai, por exemplo. Cai o trem mesmo. Tem várias. Mas, ó, a cena é muito bem feita. O mesmo trem sendo pequenininho é uma explosão e tanto. Bem legal, bem legal. Eles dão uma etapa com o efeito digital, né? Nos primórdios do efeito digital. O próprio fogo mesmo, dá pra ver. É, o fogo. Você vê que tá um mate ali, que hoje você fala, é, hoje você nota. Na época, você... É, passava de boa. Doutor ficou preso em 85 com a mulher e o Martin chegou em casa, né? E aí nós temos a cena mais triste da trilogia inteira. Se alguém não chorou no cinema nessa hora é porque não tem coração. Porque o Martin tá lá, chega no trilho, dá tchauzinho pras crianças e tal. De repente vem um trenzão, assim, nesse cheiro contrário, ele sai. Mas, cara, é pedaço de DeLorean pra tudo que é lado, cara. Eu lembro de ver isso no cinema e eu gritei, não! Não, mas ele não faz sentido, cara. É muita maldade. Não, faz todo sentido. Acabou aí mesmo, acabou aí mesmo. Não, faz todo sentido porque é o seguinte. Eles já estavam cantando essa história já do segundo filme. Que eles falaram, olha... Tem que destruir a máquina do tempo. Tem que destruir, que foi uma cagada o que eu fiz. Inventar a máquina do tempo foi a pior coisa que eu podia ter feito. Então, na hora que destrói, você fala, bom, cumpriu o que... Resolve tudo os VOA e tiraram. O Martin até fala, tá aí, doutor, o que você pediu e tal. Tá distrativo. Mas, cara... Ele fala que é uma cagada, mas não continua, né? Eu não vou poder buscar o doutor, entendeu? Agora ele tá preso no velho aé. Meu coração pra Adela. Meu coração não perdoou aquilo que fizeram pro DeLorean, cara. Não perdoou. Eu fiquei muito, muito chateado com o assassino. E, ó, o detalhe. Ainda bem que era o Mr. Fusion. Porque se fosse o DeLorean com o Plutônio, imagina a merda que ia dar. Ah, era Chernobyl e o Vale, cara. Aí sim, a gente abriu um buraco. Até a Ravine ia virar uma cratera McFly. Bom, ele vai, busca o carro dele, né? Nós temos toda a cena do primeiro filme de novo ali com o doutor. Depois da Tchutchuca. Exatamente. Vai buscar a Tchutchuquinha que tá dormindo na parada. São duas demãos, são três demãos, três demãos. Aparece a família dele, aparece o pai lá no fundo. De óculos escuros e tal. Pra ninguém perceber que é outro cara. É, tem um cara ali com a pena nem acreditado, né? E aí ele pega a menina, tá indo lá pra mostrar o que aconteceu com o DeLorean. Aparece o Flea do Red Hot. Fala, e aí, vai amarelar? Vamos lá, vamos lá. E nós temos o desfecho do McFly. Ele aprendeu a lição. Em vez de pra frente, ele vai pra trás. E isso impede que ele batesse o carro num Rolls Royce ali na frente. Ou seja, ele ia se lascar a peia. Se ele entrasse ali. E aí vai ele e a menina vê o que sobrou do DeLorean, aquela senatriz. E a menina vê que o papel que ele tinha sido demitido, né? Que ela acha o papel. Aí aparece. Apaga, né? É, o fax. Ela acha que foi um sonho, mas ela acha o fax no bolso e ela percebe. Não foi sonho, não, né? Aí o Martin explica. Deixa eu agradecer aqui o Leandro Camargo, nosso membro. Há sete meses usou aqui o selo de membro dele pra falar. Essa volta pro futuro certo dele seria impossível. Sendo que ele deixou o Rover Bud lá no passado. Não. Não. O Rover Bud tá guardadinho. Ele veio do futuro. O Dr. Brown é só deixar o Rover Bud escondidinho que não influencia. Agora deixou no passado, mas... É, o Rover Bud tava dentro do carro o tempo inteiro. Não, não tem problema nenhum, não. Tá tudo certo. Eles mostraram. Quando eles vieram de 85... Aliás, ele tinha... O próprio doutor entrega o Rover Bud pra ele. Lá no drive-in. Fala, ó. Vamos embora com essas coisas aqui do futuro. Essas coisas futuristas. É, pega isso e leva junto. Aham. Aí você vê. Tá tudo certo. Eles mostraram isso lá. O Foreshadowing lá no começo do Rover Bud. Então tá lá o J. Fox com a Elisabetinha lá fazendo o velório, né? Eles lá lamentando a morte do velório e tal. Todo mundo com o coração partido. De repente uma puta de uma explosão e aparece o trem do futuro. Quer dizer, o doutor falou, destrói a máquina do tempo, mas depois ele explica. Eu precisava vir buscar um Einstein. É por isso que eu vi o trem do futuro só pra buscar o cachorro. É um cachorro, né? É um amor. É um amor canino. Mas ele aproveita pra dar um presente, né? Pro Marcos. E aí ele dá o presente da foto, apresenta o Júlio e o Werner, que muita gente injustamente zoou o menininho. Nós esclarecemos isso hoje, coitadinho da criança e tal. O moleque que entrou pra história como cuzão. Talvez não seja. Ele é só uma criança querendo fazer o xixi. E aí o trem sai voando. Ele fala, você vai pro futuro? Eu falo, já estive lá. E aí tem outra referência pro primeiro filme, o trem decola. É, aí termina de novo na mesma piada, né? Cara, eu lembro... Ou seja, ele voltar ali no passado, então, dele. Ah, ele vai pra onde ele quiser agora. E eu fiquei arrepiado. Eu lembro dessa parte do trem voando, eu fiquei arrepiado no cinema. A gente rezando pra aparecer, tipo, e continue, né, cara? Mas não aparecia. Acabou. E eu encontrei o trem. Hoje em dia a gente vê filme da Marvel esperando aparecer o fim, aparece e continua. Você fica puto. Aliás, videoanálise de Guardiões da Galáxia em breve no canal. Lendário. Lendário. Você encontrou o trem aonde, Pardela? Só pra entender. Na Universal, em Orlando. Tem esse trenzinho. O trem... Tamanho real. Antes de voar. É o trem tamanho real. Mas era o trem do doutor. Ele ficava em exposição lá. E aí, a trilogia de Volta pro Futuro acaba aqui. Infelizmente. Infelizmente, talvez, né? Porque chega, né? Não vai ter reboot enquanto os caras estiverem vivos. Todo mundo jura que esse filme não vai ser rebootado, tá? Enquanto o Zemex e o Spielberg estiverem vivos, não vai ter reboot, não vai ter sequência, não vai ter mais nada. O único que quer fazer alguma coisa é o co-roteirista, que era a parceira do Robert Zemex, né? O Bob Gale. O Bob Gale, ele é louquinho pra tentar fazer um remoto pro futuro quadro. E, ó, o Pardela já trouxe a má notícia na última locadora, que vai ter remake do Rocky, cara. Tem coisa que tem que deixar quieto. Você não faz, tá? Mas esse... O filme acabou aí, mas eu não sei se vocês lembram que existiu um desenho animado do remoto pro futuro. Que era continuação desse daí. Era continuação do filme. Eles tinham criado, montado o DeLorean de novo. E o DeLorean era tipo a máquina do... Supermáquina. O carro conversava com eles, eles batiam papo com o carro. Desenho, né, cara? Cara, era uma merda, cara. Era uma merda. Eu lembro que, cara, era um desenho do De Volta pro Futuro que eu não tinha vontade de assistir. Então, cara, imagina, o desenho era ruim, né? Eu era fã e não gostava do desenho. Tinha os dois filhos. Tinha a Clara, tinha o Weinstein, tinha o Trent. O carro era uma merda. Eu vi trechos do desenho no show da Xuxa. Sabe? Passava no show da Xuxa. Vi trechos. Falei, não. Tchau. Se alguém assistiu e gostou desse desenho, deixa aqui nos comentários. Mas graças a Deus, a trilogia fechou. Eu não vou dizer com chave de ouro, porque foi o ponto mais baixo da trilogia, mas ainda assim, lá em cima, filme top. Fechou bem. Foi um belo filme, um belo filme. Mas essa é a nossa opinião, e a nossa opinião aqui não vale nada. A opinião que importa no canal Filmes e Games são os membros. O ponto mais baixo de Voto Futuro foram os joguinhos do NES, cara. É, naquilo do 2 e 3, é merda. Aquilo lá é muito ruim, cara. Bom, amigos, o que os membros do canal Filmes e Games acham? Quem é membro do canal Filmes e Games, deixa um comentário no grupo secreto, que não é tão secreto, porque a gente divulga ele toda semana aqui. É o grupo exclusivo do Telegram. Enquanto houver Telegram no Brasil, que não sei quanto tempo, tá, se teremos, vai ter lá os membros para deixar os comentários para a gente ler ao vivo na gravação aqui. Então, por favor, o que o pessoal falou? Vou ler o primeiro aqui, do Rafael, o PH, que ele está aí também. Boa noite, amigos. Eu entendo e compreendo a importância da franquia de Voto para o Futuro para o cinema. Porém, serei sincero com você. Ah, vou parar. Vou parar, não vou parar. Para o próximo. Pelo bem do Rafael, eu vou parar para quê? Não, continua, continua. Ninguém mandou escrever. Atenção. Nunca vi um filme da franquia sequer. E não foi por falta de oportunidade. Mas não entendia nada do que se acontecia naquele universo. Então, nunca fiquei interessado em explorar a franquia. A única coisa que me lembro... Quem escreveu isso aí, o Rafael? O Rafael. PH? PH. Ele mesmo. Pacete, PH. Eu acho que hackearam o celular dele, cara. A única coisa que me lembro é que passaram o desenho de um colosso. De boa. Todos os filmes estão na Prime e no Star. Está fácil, viu? Se em vez do DeLorean fosse um ônibus, ele via. Eu tenho certeza. É. E no desenho tinha lá experiências que eram mostradas pelo Christopher Lloyd, vestido do Dr. Brown. Ah, é? Antes do desenho tinha live action? Tinha, tinha abertura. É, precisa ganhar uma grana, né? Era uma grana que podiam ser feitas em casa. Ah, ou ele fazia algumas coisas que podiam fazer em casa. Dava uma de Bickman. Dr. Brown Bickman. O Bickman é muito bom. Mas sei que será um excelente cast. Parabéns por mais um excelente programa. Abraço. Oh, Rafael, de boa, cara. De boa, cara. Você que é um cara nostálgico, cara. Você que é um cara nostálgico, você curte as coisas. Vai primeiro, vai no primeiro. Você vai curtir, cara. Cara, o primeiro e o segundo melhor filme é da história da humanidade, cara. Não tem essa desculpa. Vai, vai, vai. Não tem essa desculpa. Tá bacana. Porra, você é membro do Filmes e Games. Não mais que você está com o hype alto agora que a gente falou, mas vai sim, cara. Ou você está mentindo para chocar, ou você tem uma falha de caráter, cara. Confia na gente, pelo amor de Deus. O Rafael deixou lá nos comentários, ele estava comentando lá. Ele não pega streamers, ele tem uns DVDs guardados. Não importa. Eu tenho um DVD aqui que é emprestado, cara. Eu também tenho. Eu tenho um DVD português. Eu tenho VHS e CD. Não, DVD. VHS eu acho que eu tenho problema. Olha só, gente. Não tem desculpa para não ver esse filme, P.H. Desculpa por tudo que é mais sagrado nesse mundo, cara. Pega a promoção da Amazon. Aproveita a amazônia da Amazon. Tem um mês grátis aí na Amazon. Você assiste o The Boys inteiro e os trilogios de votos para o filme. É. Vai lá. Próximo comentário. Todos apontaram, P.H. Agora, quando eu queria comentar lá nos membros, eu vou falar, já viu De Volta para o Futuro? Não? Então, eu não vou nem ler o que você escreveu. Então, vamos lá. O Gustavo Domingos. Assim como no Poderoso Chefão, o terceiro é o pior. No entanto, ser o pior dessa trilogia não quer dizer ser ruim. Quer dizer ser ótimo. Porque os dois primeiros são nota 10. Quer dizer, é o menos bom, vamos colocar assim, né, Gustavo? Em resumo, o roteiro fecha o arco e entrega o que foi preciso. Os personagens estão ótimos, especialmente o nosso vilão. Não acho que o romance do doutor piorou o filme. Não há problema algum que o Corão também tenha uma garota. Abraços. É, mas você é meio prega. Eu não gosto de romance de vergonha. Que bacaninha. Ó, o Leonardo B. Martins está aí também. Acabou de colocar aí, que é obrigatório no chat aí, né? Colocou, finalmente, P... Três pontinhos. Que deve ser um porra, bem alto, né? Finalmente, porra! Uma das minhas franquias preferidas. Assisti tantas vezes que o filme... Que esta cena está na minha memória. Ok? Assisti tantas vezes que o filme está cena a cena em minha memória. Eu gosto dos três iguais. E esse, por ser o West, me ganha mais fácil ainda. Sou o bitch de Wester. O filme tem um ritmo legal. Acho que é raro em colocar um interesse romântico para o do Doc. É onde o filme cai. Podiam ter ficado mais na aventura do antepassado do Biff, como vilão. Ou os nativos americanos, sei lá. Essa franquia deveria ter continuado. Dá uma tristeza a ver que acabou e não teremos mais FGCast dessa franquia. Enfim, nota 10 para esse filmar, dessa franquia maravilhosa. Vai ter um 4 ainda, vai ter um 4. Ó, 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 Léo, duas coisas, tá? A gente poderia estar falando de Poderoso Chefão hoje aqui. E a gente teria o FGCast pela frente ainda. Mas acabou mesmo. Ainda bem que acabou. Você falou pena que acabou, não. Ainda bem que acabou. Três filmes. Tá amarradinho. Tá ótimo. Segue a vida assim. Eu acho que aí já... Passar pro 4, olha... Difícil, cara. Fui te falar. Só vai rolar depois que o Zemex e o Spielberg baterem as botas. Não, não vai rolar nunca. Segue aí. Universal, meu filho. Bruno Barreto. Teoricamente, um filme um pouco abaixo dos outros três. Porém, o tema de Faroeste, que tanto me fascina, compensou de certa maneira. Se propõe a explorar tudo o que foi feito em westerns mais antigos. Já que há os confrontos, os bandidos da cidade e outros detalhes. Tudo isso feito da maneira mais cômica possível. Alguns pontos negativos, como o romance do Dr. Brown, até mesmo o descarte do DeLorean, foram coisas muito positivas, como a divertida atuação vilanesca de Mad Dog e Tanner. E a mesma química sensacional dos dois primeiros filmes de McFly e Dog. Mesmo longe de ser extraordinário quanto seus antecessores, o terceiro filme que a justa franquia encerra muito bem a trilogia Nota 8. 8 é uma nota justa. Olha só, só complementando aqui, o Léo falou que ele é bitch de western. Deixa aí nos comentários, Léo, por favor. Se você é bitch de western porque você tem uma nostalgia, porque você assistia na Record com seu pai ou com seu avô, no sofá da sala, com uma pipoca. Ou se você é maluco, que nem o Paradela, que tendo os anos 80, os anos 90, filmes a dar com pau pra assistir, você começou a assistir filme de western depois de velho. Tem que estar muito sem noção, provavelmente. Por favor. Agora o Anderson Seixas que está aí também. Back to the Future, Part 3. Brilha no inglês, Valina. Brilha, vou bem demais ler. É um filme bom, mas definitivamente é o pior da franquia. Menos melhor. Ele está envelhecendo mal demais pra mim. O Velho West, feito por Zemeck, parece ser um filme dos trapalhões. Não faz sentido. Ele fala, faz sentido. É, mas faz sentido. Afinal, o filme é comédia. Sim. Mas para mim, que sou apaixonado por western, isso é um pouco desagradável. Para mim, o Velho West é coisa séria. Outro ponto negativaço é quebrar o DeLorean. Sim, obrigado. É o mesmo que destruir a Milene Falcon. Imperdoável. Mas o filme vale o investimento de um tempo. Se caso você queira ver um arco se fechando e tal. Nota 6,5. O romance do Brawl é chatíssimo. Pior que assistir TV Senado. Ô, TV Senado está bombando aí com o Flávio Dino lá. Está interessante esse filme. Mas olha só, Anderson, você também, por favor, tá? Me fala aqui, você gosta de western porque você tem nostalgia? Ou você aprendeu depois de velho? Porque eu estou realmente curioso. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Mas é isso aí. Mais um que não gostou dos velhos se beijando. Vamos lá. André Luiz Pereira. Boa noite, trio. Para falar desse terceiro filme dessa franquia, que para mim é a terceira do meu ranking. Que traz, é claro, de Indiana Jones e Alien. Bom, o terceiro filme... O terceiro filme dá uma quedinha, principalmente no roteiro. Os efeitos até que se seguram. A química entre os dois protagonistas, Marty McFly e Dr. Emmett Brown, continua ótima. Há cenas com a chata da professora Clara Clayton, arrastada toda a vida. Cara, que personagem chata, insonça. Mas nem a chata da Clara estragou o filme. Para os dois primeiros, nota 10. E para esse, nota 8. Abraços e que venha logo a FGP. Hashtag canciona. Aguarde, novidades em breve. Olha só. Professora de ciências em 1885. Deve ser chato pra cacete, né? O que tinha de ciência em 1885? Sanguessuga. É. Ó, o Léo mandou mais um superchat aqui. Obrigado, Léo. Mau, comecei a assistir Western no começo dos anos 2000. Antes disso, minha referência de Western era nesse filme. Então, sou maluco. Sim, você é maluco. Caraca, sensacional isso, cara. Não é maluco não, cara. Hoje em dia, eu comecei a gostar de outros vênios hoje também. Ano 2000, a gente tem tanto filme bom. Inclusive, o próximo FGCast que a gente vai revelar agora. Tem tanta opção pra você ver. Ano 2000. Tem tanta opção boa pra você ver, cara. Você vai ver filme da época do Guaraná com o Rolio. Aqui, diga-se de passagem, são todos iguais. Ah, não. É aquela história. Você não tinha mais nada pra ver. É igual jogar NES em 2023. É igual jogar NES em 2023. Tem tanta opção. Por que você vai jogar NES? Opiniões do mal, de maus. Os maus. A gente tem que ler. Então, acabamos de ouvir uma opinião azeda do mal aqui sobre NES. Vamos ter outro mal aqui, Mal Monteiro. Mal azedo. Mal azedo aqui. Azedo. Vamos lá, que ainda tem mais um aqui pra ler. Você lê, eu lê. Eu lê do Mal Monteiro aqui, ó. Os dois primeiros filmes são tão espetaculares que merecem um desfecho melhor. O terceiro filme é tipo o Flamengo, quando perdeu o Durival Júnior, vai despencando em qualidade igual ao time. Eu não tenho essa referência de futebol. A história do Doc marrom indo atrás de uma mulher deixa tudo monótono e nem empolga. E o final pela tudo, destruindo o ícone de Loren. Substituindo por um trem lazarento. Não é nada memorável e preferido na hora que ele exista. Nota 5. Cara, esse filme é nota 10, gente. Não é um 10. O 2 é 9. Esse é 10. Esse é melhor que o 2. E, pô... Tem mais aí? Deixa eu esclarecer o mapa, pô. Tem mais alguém, Paradella? Não, acabou, acabou, acabou. O pessoal que entrou agora recentemente não colocou não, né? Deixa eu ver. Então é isso. Sejam bem-vindos, novos membros. O grupo do Telegram vai estar lá. E a gente hoje vai trollar, fazer bullying com o PH que nunca assistiu de volta para o futuro. O Fábio Willian, você leu a Paradella? Ihá! Voltou hoje? Porque ele entrou agora. Entrou agora e já botou comentário? Mas não teve hashtag FGSC. Essa é a vantagem de ser mesmo. Amo os três filmes. É uma boa diversão e dá pra se filha em família. Ao ver o primeiro, ainda criança, me lembro do senador DeLorean descendo de ré de um caminhão. Ali havia um tom de mistério. Havia também um tom de ficção e uma reflexão sobre o destino. E até sobre o famoso efeito borboleta. O primeiro, sem dúvida, Amo Earth tinha uma lição devida a interessante sobre ele ter atitude e coragem. O segundo foi divertido, por desenhar um futuro com carros e prâncias voadoras. Já o terceiro faz o passeio pro Velho Oeste. Esse eu encaro, mas como a comédia. Está claro que foi feito para dar um desfecho de trilogia e permitir aos fãs dar um aceno final aos personagens. Alguns bisavôs e personagens do primeiro filme interpretados pelos atores que estiveram presentes desde o início. Recomando ver os três, na forma sequencial. Um ele dá dez, o dois nove e meio e três nove. Zemex libera a franquia para as novas aventuras. Não, não. Libera não, Zemex. Libera não. Concordo. Tá fechado. Um dos dois. Deixa eu ver se tem mais o outro gostoso. Eu vi por que eu não achei ele. Porque ele fez o hashtag FGCast e depois ele deu o espaço. Não, gente. Aí eu... Muito bem. Podemos revelar o tema do próximo FGCast aqui, gente? Já deu o nosso horário ou tem mais comentário aí? Não. O César não botou o momento. É o momento. Chegada a hora. É a chegada a hora. Vamos falar. Tem alegria. Do FGCast. Olha o PH. Olha o PH aqui, irmão. Pega leve, mano. Não precisa me trollar. Cara, obrigado aí pelo superchat, mas um cara que não assistiu. De volta para o futuro. Você tem que dar muito mais superchat para eu começar a te perdoar. Começar a te perdoar, pega. Tem que parar de trollar. Meu Deus. Muito bem. Meu Deus. Próximo FGCast. Lembrando, esse foi o FGCast 287. O próximo é 288, que a gente vai revelar agora. E o 289 é desse cara aqui, ó. Esse homem sexy de roupão e peito peludo que está aqui, ele vai escolher sozinho no Ditadura Final. Só vem, baby. Então deve vir merda por aí. Mas antes disso, temos um filmaço. Eu tenho certeza que vai começar a aparecer no chat aqui o Roupão de Valina. Só vem, só vem. O Rob do Lênis. Vermelho. Muito bom. Ele está fantasiado de quem? De roupão vermelho. De kimono vermelho. Muito bom. Em homenagem ao filho da Barbie. Não ao filho da Barbie. Quem? Quem? Famoso quem? Gente, o Paradela dá dicas do próximo FGCast no grupo dos membros para ver se alguém é ativinha. Vamos ver as dicas. que o Paradela deu semana. Espera aí que o Giovanni Metal mandou o Superchat para levantar moral no PH. Obrigado. Levanta mais. Ele precisa de mais moral. Precisa de mais moral. Então manda mais. É bom para o moral. Obrigado para o Superchat Giovanni Metal. Valeu, Giovanni. Nós é metal. Vamos lá, Paradela. Que dicas você deu para os membros tentarem adivinhar? Eu sou bonzinho, acho eu. Vamos lá. O Paradela está muito abundão. O Paradela está muito abundão. Eu estou amor. Eu estou só no amor. O Paradela está mole. Eu estou no amor. Vamos lá. Dica. Primeira dica. Vamos dar uma variada e fazer um filme europeu. Esse filme é europeu, Paradela? É. Para mim, eu fui surpreendido. É o quê? Francês? Hã? Francês? Francês e inglês. Produção franco-inglesa. Você vê que franco é uma palavra muito boa. Ah, lá vem. Lá vem. O que mais? Dois. Tem ator ali que poderia, no meio do filme, virar para a câmera e soltar aliens. De novo, iria prejudicar o filme. Mas eu iria rir mesmo assim porque, afinal, é engraçado porque é verdade. Então, peraí, você está dizendo que é um filme franco-inglês, que tem um ator que já fez filme de alien e esse filme tem alien também. É isso que você está dando de dica. Isso. Só de uma dica. Acabou. Não precisa dar mais dica nenhuma. Vamos lá. Essa aqui ajuda muito. Anos 90. Anos 90. Como eu falei, o nosso amigo que começou a ver o Western no ano 2000, já podia estar vendo isso em vez de ver filme de um ano. Certo? O que mais? Com certeza ele já deve ter visto esse. Sim. Ver de novo. Quatro. Estreia do diretor no FGCast. E ele vai voltar. Certeza. Se depender de um dos integrantes do FGCast. A Dela jogou muito na cara. Olha as vezes. Você está falando de você mesmo. Você está falando de você mesmo. Vamos deixar claro. Hein? Não. Não. De mim, porque ele sabe de uns filmes que... Eu estou falando da pessoa lá em cima. Entregou. Nossa, mas deu... Acho que é nessa que eu entreguei mesmo. O que mais? De cinco. Não é a primeira vez que um ator do filme esteve guiando o mesmo modal. Modal? Modal. É. Modal lembrava. Estamos falando de trem. Estamos falando de carros. Estamos falando de motos. Estamos falando de táxi. Qualquer uma dessas coisas. Agora, Paradella, faltou uma dica. Faltou você falar que nesse filme só falta um Stitch. É? Lilo Stitch? Hã? Hã? Entendeu? Lilo Stitch. Entendeu? O Stitch não está aí. Mas temos Lilo. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Temos Lilo, temos Lilo. Tá, tá. Alguém acertou lá no grupo dos membros, Paradella? Sim! Claro, você foi óbvio. Você foi óbvio. Aqui no chat a gente está enrolando para o pessoal dar alguma dica, mas eu não sei qual o tamanho do delay aqui. Ninguém... O pessoal está dormindo. Ninguém escutou ainda. 50 pessoas assistindo. Vamos, gente. Qual é o filme da próxima FGCast? Ninguém acertou? Quem acertou no grupo dos membros, Paradella? Foi o André Luiz Pereira. Ó, calma aí. André Luiz Pereira. Aqui já. Aqui começaram a botar. E dois. E quem acertou foi o Giovanni Metal. Giovanni Metal! Parabéns, pessoal. Sim, o próximo FGCast do canal Filmes e Games será o quinto elemento, meus amigos. O canal não botou força sinistra. Olha, eu gosto, hein? Eu gosto. Matiu Damei, um beijo para você. Mas não. Quer que eu explique as dicas? Por favor. Algumas aí não fazem o menor sentido. Vamos lá. Filme europeu é um filme que é francês e inglês. Certo. Embora seja falado em inglês. É, para mim eu vi o Bruce Willis ali. Mas é um filme francês e inglesa. Principalmente francesa, tá? Segundo, tem um ator ali que poderia falar aliens, de novo. É o Ian Holme, né? Que é o androide do Alien o oitavo passageiro. Ali no filme. Anos 90. Beleza. Se autoexplica. Estreia do diretor na FGCast. Esse é um filme do Luke Besson. Luke Besson. O Neve vai fazer o Luke Besson, é? Não. O Luke Besson vai... Onde vai os filmes dele. O Luke Besson vai voltar. Certeza. Eu coloquei certeza. Porque ele também dirigiu o profissional. E a gente vai fazer o profissional. O Mencidão Azul, profissional. O trabalho disso fantástico mesmo. Aí eu falei, se depender de um membro do cast, que é o Valina, imensidão azul também, né, gente? Filmaço. Eu nunca vi, gente. E quinto. Não é a primeira vez que um ator guiou o mesmo modal, né? O Bruce Willis guia um táxi. De volta. Duro de Matar 3. Ele tá lá, guiando o táxi. Eu tava lembrando. Onde ele dirigiu o táxi foi a Duro de Matar 3. Que não foi a Ficha Cache ainda, Paradela. Tava na enquete. Tava na enquete. Mas o pessoal prefere de volta para o futuro 3. Paradela, manda mensagem boa pra mim e pro Leonardo aqui. Tá fácil de achar, Paradela? Não. Te vira. Ah, Paradela. É um filme clássico. Eu tenho sete streamings aqui, Paradela. Tem HBO, The Drive, Star, Disney. Peguei a Paramount pra ver agora a Beavis e o Bunchhead. Tô com sete streamings aqui. Eu também, cara. Você tá vendo? Eu não conheço eles, claro. É um filme clássico. Então vamos lá, Paradela. Quanto a galera vai desembolsar pra assistir esse filme de forma legítima? Está vendo, Paradela? Não tem nem pra alugar. Ah, então vamos mudar de filme. Vou escolher agora o meu. Galera, vai de memória aí com o Quinto Elemento ou passem na locadora mais próxima da sua casa. Eu tinha VHS. Eu acho que devo ter até o DVD. Não sei se eu tenho DVD, não. Não vou ter, não. É isso aí, gente. Então estaremos de volta daqui a 15 dias com o Quinto Elemento. Eu só quero dar uns recadinhos rápidos aqui, tá? Se você não é membro do Filmes e Games, considere ser porque tá rolando a FG Cup. Ainda não. Mas falta muito pouco. Tá rolando uma enquete. É quase uma enquete. Os membros estão dando notas pro próximo Queda de Braço. Os membros vão escolher o vencedor do próximo Queda de Braço. Então vamos lá. E membros, comecem a pensar no seu filme que a gente vai nos próximos dias pedir pra vocês indicarem os concorrentes do FG Cup 2023. Ou seja, quem virar membro, acabou o podcast, pode virar membro durante a semana. Qualquer hora. Quem virar membro, manda mensagem pra mim que eu já pôr lá no podcast. Ah, eu não tô vendo ao vivo. Não tem problema. Vira membro agora. O FG Cup é só de terça-feira. Não é, amigo? Quem é membro é semana toda ali com a gente no bate-papo. Então vem aqui. Só vem. Então venham pra esse grupinho aqui. Sejam muito bem-vindos. E bem-vindos aos novos membros de hoje. Leandro Valina. E o Sérgio Augusto que virou membro. Os dois sejam muito bem-vindos. Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez ao Léo. Valeu, gente. Um abraço. E lembra, tá ouvindo o MP3? Vem pro YouTube, deixa um like, deixa um comentário. Compartilha o vídeo que vai ajudar a gente. E, além disso, avalie o FGCast no seu agregador que ajuda. Não traz nem um centavo pra gente, mas ajuda a divulgar o programa pra trazer mais gente. Então, obrigado a todo mundo. Vou derrubar a noite. Um abraço, gente.